O podcast Saco Cheio é um oferecimento sacocheio.tv acesse aí o sacocheio.tv para ter acesso a esse programa aqui completo todas as sextas-feiras ou domingo-feiras como é o caso desse programa em especial, mas além do podcast Saco Cheio você vai ter acesso também ao Desinformação, ao Tarja Preta FM ao Cagando e Andando, ao Notas sobre Notas e mais um monte de bobagem que a gente faz lá no sacocheio.tv e também você vai ter acesso ao grupo do sacocheio.tv, onde a gente manda avisos gerais, a gente avisa lá quando saiu um podcast novo e também você pode ligar para o Desinformação ou para o Tarja Preta FM utilizando os grupos do Telegram, que só quem é assinante tem acesso e também tem um negócio muito legal lá no sacocheio.tv que é o RSS Feed que é um link que você pode adicionar no seu aplicativo de podcast favorito se ele tiver autenticação privada, se isso estiver disponível no aplicativo que você gosta, você pode usar e aí você vai ter acesso a os episódios todos gravadinhos, bonitinho lá que você vai poder baixar eu expliquei muito mal, mas enfim você vai poder baixar os episódios do sacocheio.tv de todos, nossa senhora eu não sei falar, cara de todos os podcasts você vai poder baixar para ouvir offline no celular, tá bem? Utilizando o link do RSS Feed também temos aqui o Xtreme21 você acessa aí arturpetri.com barra Xtreme21 e você vai emagrecer em casa cara olha o seguinte, cara se você não gosta de ir para a academia se você não gosta de levantar peso se a ideia de ir para um lugar cheio de gente com música que você não gosta com imbecis fazendo TikTok reels do Instagram story pro Instagram se essa ideia toda não te agrada mas mesmo assim você gostaria muito de fazer algum exercício físico eu te apresento o Xtreme21 você acessa arturpetri.com barra Xtreme21 e você vai ter acesso a uma plataforma de treinos para você fazer em casa ou em lugares sozinho usando apenas o seu corpo isso que é o mais legal do Xtreme21 quando deu a pandemia eu usei os treinos do Xtreme21 e eu fiquei bem sarado cara, eu fiquei mais sarado do que normalmente eu fico quando eu estou treinando com peso, etc e tal porque são treinos rápidos, intensos e maravilhosos você vai entrar em forma você vai ter saúde com o Xtreme21 você não precisa fazer as coisas tradicionais que todo mundo faz também se não te apetece então existe uma saída bacana para você colocar o seu corpo aí no limite para fazer exercício e ter saúde e entrar em forma e esse é o Xtreme21 acessa aí arturpetri.com barra Xtreme21 no toque de 3 segundos podcast saco cheio olá 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 estamos aí muito boa tarde para você esse é o podcast saco cheio desta sexta-feira dia 20 de outubro de 2023 estamos aí ao vivo no saco cheio ponto tv barra live para os nossos queridos assinantes nós voltamos e nós vamos fazer isso aqui bem feito de novo acabou a palhaçada também acabou a brincadeira acabou a palhaçada no podcast saco cheio nós estamos de volta e é isso aí e você como é que está são 4h46 nesse exato momento e esse é o novo horário do podcast saco cheio para você tá bem nós vamos fazer um programa bem legal bem bonitinho com anotações com e-mails com notícias com bobagens e nós temos uma novidade para você meu caro assinante do podcast saco cheio agora a partir de hoje para falar com qualquer um dos programas aqui da do saco cheio tv é só você ligar para o número que está na tela aí se você estiver apenas ouvindo é 11 3230 9566 você pode ligar de qualquer lugar do Brasil em breve instruções para quem quiser ligar de fora do Brasil tá bem se você tem qualquer plano de celular aí você consegue ligar porque todas as empresas de telefonia hoje em dia tem ligações ilimitadas para qualquer número então é só você discar aí no seu telefone que você vai cair aqui direto na mesa de som e nós vamos conversar a qualquer momento tá bem isso aqui é profissionalismo tá bem é isso aí 011 não precisa botar 011 é só 11 3230 9566 se alguém quiser fazer um teste já pode ligar para esse número aí e vamos ver se está funcionando quem tiver por um acaso ouvindo aí e não é um abobado que necessita de um aplicativo para conseguir ligar para programas agora acabou o negócio de Telegram tá bem nós queremos pessoas que sabem usar telefone basicamente é isso que nós vamos fazer a partir de hoje aqui nessa rede então se você sabe usar o discador do seu telefone você pode colocar agora aí 11 32 32 395 66 você vai cair direto na mesa de som aqui e nós vamos conversar a qualquer momento se eu decidir receber a sua ligação tá bem então como tem pouca gente assistindo ao vivo talvez nenhum de vocês tenha coragem de pegar o seu celular e discar aí no seu telefone para falar comigo mas se você quiser tá aí a sua oportunidade tá a partir de hoje acabou o Telegram é só no número qualquer programa da programação gente não é pelo Skype é só ligar do seu telefone você tem um telefone fixo você liga você tem um celular você liga você tá perto de um orelhão você liga ó tá vendo aqui ó já temos alguém alô alô ô Arthur opa testei funcionou tá funcionando tá me ouvindo direitinho 100% bem menor perfeito até pra comunicar a galera eu fiz dois testes tá primeiro eu coloquei 01141 como fazia não deu certo agora eu coloquei direto 11 e funcionou 11 botou 11 e o telefone direto e aí ligou direitinho tá com algum delay igual tá na tela tá me ouvindo bonitinho sim nossa inclusive teve uma vez que eu liguei no desinformação pelo Telegram tava bem agora tá bem bom então tá quem você tá falando é Henrique desculpa Henrique Henrique aqui do Paraná então tá obrigado por me ajudar a fazer essa ferramenta funcionar um abraço valeu tchau tchau que delícia hein porra que delícia alô 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 quem você tá falando quem você tá falando aqui é Rogério 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 quer falar com quem quer falar com quem com Arthur só um pouquinho vou chamar ele peraí só um pouquinho alô alô alguém tá falando aqui é o Cláudio 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 quem é Cláudio quer falar com quem Arthur Arthur só um pouquinho vou chamar ele peraí alô eu sou filho de uma mãe pronto tá bom tá funcionando tá funcionando eu vou minimizar aqui o Skype por um tempo mas no meio do programa vocês podem ligar novamente não vou atender agora tá bem as ligações aqui pro podcast que bonito tem um banner na tela agora também pra você que está assistindo tem um banner bonitinho com o telefone ali e é isso aí cara nova fase novos pensamentos novas ideias é pra te falar a verdade eu percebi que eu tava deixando de lado o programa que iniciou tudo isso aqui que iniciou essa rede que se não fosse esse programa nada mais estaria acontecendo no Saco Cheio TV não teria desinformação não teria tarde não teria deriva não teria notas não teria nada porque foi o podcast Saco Cheio que deu o pontapé inicial pra tudo isso e eu tava jogando ele pra esse canteio então nos últimos dias eu eu refleti bastante sobre o carinho que eu deveria dar a a a principal coisa que me deu tudo que eu tenho na minha vida hoje que é o podcast Saco Cheio então pensando bastante com os meus botões eu eu concluí que ele tava precisando de um foco de uma energia de uma roupagem nova então eu tô de volta aqui no podcast Saco Cheio eu tava eu cheguei a ouvir alguns episódios antigos pra ver o que que eu fazia como é que era a abordagem e se eu posso te falar uma coisa que eu percebi no ouvindo alguns programas antigos é que o stand-up comedy acabou comigo o stand-up comedy acabou com a minha capacidade de comunicação é porque o stand-up comedy ele te força a ser engraçado a cada 30 segundos o que é o oposto de um bom programa de rádio um bom programa de rádio ele acontece naturalmente e dois anos subindo no palco fazendo stand-up e eu percebi que eu comecei a me pressionar pra também ser engraçado o tempo inteiro aqui no podcast Saco Cheio e isso estragou o programa ao longo dos últimos anos é isso que aconteceu e e aí eu ouvi alguns programas antigos 2013 14 15 16 pra pegar a vibe o que eu fazia qual que era eu só tava fazendo eu tava mais focado em fazer um programa de rádio do que fazer piadas piadas saiam as vezes então cara eu peço perdão pra você meu ouvinte antigo que gostava desse programa e que viu ele ele se tornar basicamente cara se a gente for fazer uma comparação eu estou para o podcast Saco Cheio assim como Israel está para a Palestina eu sou Israel podcast é Palestina e eu acabei com a Palestina tá bem eu simplesmente acabei com a Palestina e eu não sabia o que que tava acontecendo direitinho eu não eu não eu não eu não tava entendendo muito bem o que que tava acontecendo com este programa eu só sentia uma coisa muito ruim eu não sabia o que que era eu só tava sentindo uma coisa meio ruim quando eu tinha que vir fazer o Saco Cheio quando eu lembrava que eu tinha que fazer o Saco Cheio eu só sentia uma coisa meio meio esquisita uma uma um cansaço e um você sabe que você tá na merda quando você pensa na coisa que você tem que fazer e a sua reação é puta que merda que fazer aquilo isso não era pra tá acontecendo com o podcast Saco Cheio porque ele é o meu queridinho ele é o que deu início a tudo se não fosse esse programa não existiria mais nada e eu demorei bastante pra entender o que que estava acontecendo e eu cheguei na conclusão que o stand-up comedy me fudeu fudeu minha mente e me deixou um cara ansioso basicamente é isso que aconteceu e a ansiedade é um grande problema pra quem quer se comunicar e quem quer fazer rádio que o rádio ele é mais devagar digamos assim ele é mais lento você não pode estar ansioso eu acho que no stand-up você deve estar ansioso porque você precisa entregar a piada você precisa e só que sabe qual é o mais profundamente ainda o que eu percebi é que é muito é muito estranho quando o seu trabalho é você mesmo porque vocês aí que estão ouvindo esse programa provavelmente você é o que contador TI muita gente da TI aqui ou você é empreendedor você tem uma empresa ou você é um CLT normal aí estagiário meu ponto é você não é o seu trabalho o seu nome não é o seu trabalho a sua figura não é o seu trabalho a sua personalidade entre aspas não é o seu trabalho o seu trabalho é algo que está externo a você mesmo e conforme você conforme você vive a vida que eu vivo que é o meu trabalho sou eu o meu nome é o meu trabalho a minha voz é o meu trabalho a minha percepção do mundo é o meu trabalho fica muito difícil de saber dividir onde 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 você é o que entendeu porque por exemplo você no seu trabalho deve ter várias tarefas supondo sei lá vamos supor que você é o cara da TI dentro do escopo de coisas da TI você tem várias áreas eu imagino tem lá a programação do não sei o que tem o Java não sei o que tem o o front-end tem o end-back tem o cocksucker motherfucker tem o fuck my big ass tem um monte de compartimentos só que essas coisas não são você são coisas que estão lá então você consegue se dividir entre o cara que faz o sei lá o black block o black end essas coisas você consegue fazer três três ferramentas diferentes ao mesmo tempo sem que isso te confunda a cabeça entendeu agora eu eu mergulhei numa doideira porque eu sou as ferramentas então eu não sabia se eu era o cara do saco cheio o cara do desformação o cara do tarja o cara do stand-up o cara da deriva são cinco caras que eu tenho e e e eu mergulhei numa grande incógnita de não saber quem eu sou não quer saber quem eu sou eu sei quem eu sou mas eu tô dizendo no trabalho entendeu o trabalho é uma doideira você tem que você tem que estar ativo no trabalho você tem que estar prestando atenção você tem que estar executando e quando e quando você tem tantas funções que não são externas a você que são internas você tem que compartilhar imagina que todas as funções que você faz no seu trabalho não estão lá fora estão dentro da sua própria cabeça e você tem que dar um jeito de entender como dividir dentro da sua própria cabeça cada setor do seu trabalho é isso basicamente é o que eu faço e é o que eu não estava sabendo fazer nos últimos meses ou anos até mas também não me puno porque é normal eu acho que faz parte do caminho entender esse tipo de coisa passar por isso e perceber o que está acontecendo e eu acho que eu estou começando a conseguir organizar direitinho o meu papel em cada programa ou em cada tarefa que eu executo nesta bagaça então eu acho que esse é o início do podcast eu explicando porque o podcast Saco Cheio a partir de hoje terá uma nova roupagem e é isso quero que esse programa seja algo para fazer companhia para você nas sextas-feiras como sempre foi então a partir de agora você tem uma companhia fixa sextas-feiras se você não quiser assistir nada no youtube porque só tem porcaria você pode sintonizar no Saco Cheio TV às sextas-feiras a partir das quatro e meia vamos cravar esse horário a partir das quatro e meia da tarde até até encerrar o assunto você terá uma companhia nesta emissora chama de emissora pode ser nesse site nesse website então é isso aí este é o podcast Saco Cheio dessa sexta-feira 20 de outubro de 2023 como sempre menos uma sexta-feira na sua vida estamos indo aí rumo ao caixão e eu estou com hemorroida de novo mas na verdade a minha hemorroida ela nunca me abandonou ela ela surge às vezes e a primeira vez que eu tinha tido hemorroida foi em 2020 eu até relatei num programa aqui porque eu nunca tinha tido hemorroida e desde então eu tenho a pomada que é a mesma inclusive e sempre que me dá a hemorroida eu pego a pomada e faço um negócio muito esquisito porque parece que o meu ânus ele engole a pomada eu passo no dedo chego perto do anel e só de chegar perto o meu ânus ele já engole a pomada e aí depois de uns dias usando a pomada a hemorroida passa mas aí quando parece que está tudo bem de repente ela surge de novo sem explicar nada daqui a pouco eu acordo e começo a sentir parece que tem uma piranha mordendo dando pequenos beliscos no meu anel é isso que é uma hemorroida parece que tem um pequeno peixinho que passa o dia inteiro mordiscando e é só um lado da borda não é a borda inteira é só um pedacinho então é um mini peixinho um peixinho bem pequenininho que fica mordiscando um pedacinho do couro do seu anel e é o dia inteiro isso e aí você vai tomar banho e no banho você tem uma curiosidade para saber o que está acontecendo no seu anel porque durante o dia você não vai passar o dedo no seu anel para ver o que está acontecendo porque afinal de contas você não tem água corrente caindo não tem sabonete não tem nada então você não vai ficar com a mão fedendo a bosque o dia inteiro então você faz isso no banho e aí você aproveita aquele sabão abundante aquela água abundante e você vai de maneira muito tímida chegando perto do anel para ver o que está acontecendo porque também pode ser um estrago muito grande você nunca sabe o que está acontecendo quando você tem hemorroida que pode ser outra coisa pode ser algo muito mais grave que hemorroida vai que você toca no anel e o seu dedo entra naturalmente com nada para impedir aí tem um problema ou vai que você encosta tira o dedo e está sangrando então você vai de forma muito medrosa e com muita timidez até com um pouco de homofobia tocar no seu anel para ver o que está acontecendo e basicamente se você nunca teve uma hemorroida é como se surgisse um clitóris no seu ânus é isso você encosta e você fica caralho isso aqui tem a mesma textura de um clitóris eu tenho um clitóris agora só que é um clitóris que dói ele é bem ele é redondinho tem a mesma textura ele é bonitinho só que parece que tem um peixinho mordiscando um pedaço da sua toba e você passa o dia inteiro com um peixinho mordendo o seu rabo basicamente essa é a minha vida nessas últimas semanas e eu não sei o que faz para resolver de vez uma hemorroida será que é daquelas coisas que te acompanham para sempre mais uma pergunta será que é a mesma hemorroida será que você carrega ela até o fim da sua vida como um grande filhote e quando você passa a pomada será que ela só se retrai e depois de algum tempo a mesma hemorroida volta ou é uma hemorroida nova mais potente que agora sabe sobreviver a mais dias de pomada porque uma coisa que eu percebi é que ela muda de lugar também ela surge num canto é tipo sabe aqueles joguinhos que tem em fliperama de shopping que tem um monte de buraco você pega uma marreta e aí um sapinho surge você tem que bater na cara na cabeça dele ele volta aí surge um sapinho no outro lado você bate com o martelo ele some aí ele aparece em outro buraco isso é a minha hemorroida e a minha pomada é meu martelo então eu passo a pomada e ela some depois de um tempo ela surge em outro lugar aí eu vou lá e passo a pomada aí ela some aí eu vou lá e bato com o martelo em outro lugar aí ela some aí ela volta aí ela some então basicamente eu tenho um parque de diversões no meu anos pra sempre eu vou ter essa diversão na minha vida eu vou poder lutar contra uma hemorroida até eu ser velho o que é qual que é cara qual que é da vida qual que é de envelhecer qual que é de viver a minha situação atualmente na minha vida é a seguinte problema no joelho hemorroida uma depressão que eu não faço otite eu tô com otite também meu ouvido direito fede a praça da Sé um dia um dia eu tava eu tava sabe sabe quando você você tá dormindo de barriga pra cima aí você escolhe virar pra um lado bonitinho e aí você põe o braço embaixo do travesseiro e deita com a orelha em cima do travesseiro só que é bem no lugar que a sua mão criou uma concha de prazer e conforto eu percebi que sempre que eu fazia isso com o lado direito o meu ouvido entupia e aí eu tinha que ficar que nem um cachorro passando o dedo no ouvido até desentupir e às vezes entupia mais ainda e eu começava a ficar desesperado quanto mais eu passava o dedo mais fechado ficava ao ponto de eu pensar será que eu tô surdo pra sempre agora acabou minha vida e aí eu continuava papapapá daí daqui a pouco eu conseguia ouvir tudo de novo isso vem acontecendo comigo há um tempo e aí nos últimos meses eu tive a bela ideia a belíssima ideia de cheirar o meu dedo cara não era pra ser escatológico o início do podcast hoje desculpa não era não era mas se bem que a gente não tá perto do meio dia a gente tá no meio do dia a gente tá na 5 e 6 5 e 6 é o horário que a gente pode falar coisas nojentas porque você vai jantar daqui a um tempo se você tá fazendo lanche da tarde desculpa o problema não é meu e aí eu comecei a cheirar o meu ouvido cheira meu dedo depois de coçar o ouvido e tava um cheiro esquisito tava um cheiro ruim bem ruim só que tem um negócio o seu próprio cheiro ruim ele acaba se tornando um grande prazer é que nem o cheiro do saco sabe aquele cheiro do saco depois da academia ou depois do futebol que a gente sabe que é nojento pra todo mundo inclusive deveria ser pra nós mas por algum motivo existe um grande de um prazer em pegar na sua bola suada e depois daquela tem cara eu não acho que isso é higiênico e nem legal eu não tô me vangloriando disso mas eu tô falando que a gente faz isso é um grande prazer que todo mundo compartilha o cheiro da virilha também é muito bom não é que ele é bom mas sabe eu acho que o único cheiro ruim que a gente exala que a gente não tem o o fetiche o a vontade secreta de dar uma cheirada é o cheiro do esperma o do esperma não tem como e quando você anda num num corredor de algum de algum lugar e começa ter um cheiro de candida até eu descobrir que candida existia eu achava que alguém tinha gozado na parede esse é o único cheiro que não dá vontade de continuar cheirando esse é muito ruim esse é tenebroso mas é estranho como a a semente da vida cheira tão mal cara eu tô plantando lá na minha casa semente de mexerica e semente de atemoia eu virei eu virei esse cara eu virei esse cara eu tava precisando entrar em contato com Deus isso eu fui falar do eu fui falar do cara não é pra eu falar disso não é pra eu falar de você das suas criações esse cara começou a me punir sabe que eu vou começar a falar de Deus agora bem na hora que eu vou começar a falar de Deus eu começo a soluçar e quase morrer só você pode fazer as paisagens e as sementes eu não posso falar sobre isso obrigado esse sou eu também eu não olha isso aqui me diz que não é ele posso falar Deus eu posso falar sobre o que eu quero falar ou você vai ficar me punindo porque você acha que a piada que eu vou fazer não é legal então como eu tava falando esse é o meu novo eu a partir de hoje eu não aceito tudo que Deus manda de sinal não eu 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 dou umas discutidas com Deus as vezes por exemplo que eu fiz agora eu acredito em Deus você sabe eu acredito em Deus e eu acredito que Deus manda sinais pra gente durante a nossa vida só que tem alguns sinais que você fica tá bom Deus eu tô vendo o mesmo número em várias placas de carro tá entendi o sinal mas meio ruim então o marketing eu só discuto não digo que não é pra fazer mas por exemplo agora eu percebi que eu ia começar a falar sobre sementes e Deus começou a me punir eu poderia só aceitar e falar tá bom Deus não quer que eu fale sobre isso não vou falar mas o novo eu discute com Deus e eu vou falar Deus sobre sementes por que eu tô falando de semente esperma lembrei eu tô plantando semente de mexerica e de atemoia na minha casa na verdade por enquanto em dois copinhos de plástico por que? porque eu percebi que que todo ser humano é um é um mágico que a mágica está acontecendo ao redor o tempo inteiro e a gente não aproveita a gente fica vendo David Copperfield Mr. M você viu ele serrando uma mulher na verdade não serrou ele só tá te enganando legal cara sabia que se você colocar uma semente de uma fruta que você comeu na sua casa na terra nasce uma planta que tal essa? você é o Mr. M legal ele ficou dentro de um tanque cheio de água aí botou um pano na frente do tanque ele tava todo algemado cheio de corrente aí quando saiu o pano ele tava sentado do meu lado na plateia legal cara e o seu jardim como é que está? é isso que eu queria perguntar pro Mr. M e o seu jardim cara você não precisa ir num show de mágica você cara faz isso agora na sua casa você você tem fruta na sua casa? laranja mexerica banana não porque banana não tem semente banana é um grande mistério não tem semente banana como é que planta banana? é com a casca? mas qualquer fruta que tenha semente a temoia a temoia tem umas putas sementes bonitas você pega agora essa merda você come a fruta separa a semente aí você vai fazer o seguinte você vai pegar um papel toalha vai colocar vai forrar um pote que tem a tampa forra com papel toalha esse pote o fundo do pote aí você coloca as sementes meio espalhadas borrifa um pouco de água e aí você dobra o papel por cima e fecha esta merda fecha o pote tá? no dia seguinte você abre borrifa a água fecha o pote no terceiro dia você abre borrifa de água fecha o pote espera uns 14 dias mais ou menos por essa época vai ter nascido um um cordão umbilical é isso que vai estar acontecendo um cordão umbilical e uma mini plantinha vai ter uma plantinha querendo viver e aí você pega aí você pega isso e você planta na terra vegetal com um pouco de humus e aí você coloca isso enche de terra bota a plantinha no meio borrifa com água depois de um tempo você vai ter uma árvore pra que que você precisa ir no circo ver mágica pra que? pra que que você precisa de qualquer outra coisa precisa de tiktok de rios de netflix sendo que você pode ver Deus acontecendo na sua frente então eu estava me sentindo muito desconectado esse esse é o ponto que você sabe que o cara enlouqueceu quando ele começa a plantar coisa em casa é porque o cara estava prestes a partir desta para melhor mas ele decidiu ficar e esse sou eu agora na minha na minha como é que eu falo lá no no tanque lá no fundo da casa que tem máquina de lavar essas coisas tá cheio de copinho com terra dentro e umas plantinhas plantada porque cara me explica isso você pode dar você pode criar vida a qualquer momento cara tem uma coisa que é muito bizarra também você já viu naqueles negócios que você compra você compra no mercado livre são ovos de bichinho é tipo um tang é tipo um saquinho de tang que você coloca na água mistura e surge um inseto e eles ficam nadando lá então assim cara como é que você não tem mais como ficar entediado depois você descobre que você pode experimentar a beleza da vida na sua frente entendeu e pra ser bem sincero eu tinha plantado uns 10 copinhos de mexerica 9 morreram 1 sobreviveu porque eu fui idiota botei no sol botei no sol os 10 eu achei que o sol era a fonte da vida aparentemente pode te matar também como é que a fonte da vida ela te dá vida e te dá câncer de pele ao mesmo tempo cara pelo amor de Deus Deus a mesma coisa que faz frutos crescerem e me dá vitamina D também me dá câncer de pele você já viu aqueles caras que quando tá muito sol usa guarda-chuva quer dizer cara a vida é uma grande bagunça cara não tem não tem muito pra onde é tudo bizarro é tudo estranho eu tenho que tomar sol mas também não tanto por quê? porque dá câncer de pele não é assim ah vai vai queimar não vai dar câncer de pele então eu botei as 10 mexericas pra tomar um sol numa tarde é e 9 morreram e uma sobreviveu essa que sobreviveu é forte essa é boa porque se ela segurou aquele sol porque é um lugar que bate sol pra caralho que eu botei fica bem quente é o lugar onde é o lugar da casa que eu boto sabe quando você esquece de lavar a roupa e aí você lava na pressa uma cueca você tá sem cueca aí você lava na pressa e você precisa usar a cueca de noite no dia seguinte só que não vai dar tempo de secar é o lugar da casa que bate sol direto você põe em cima da pia assim numa pedra preta eu boto ali pra secar a cueca na emergência então foi ali que eu botei as plantinhas e todas elas morreram é menos uma que é a que tá até agora sobrevivente e aí depois disso eu eu germinei assim que se fala sementes de atemoia e aí eu plantei duas sementes de atemoia vamos ver o que vai acontecer mas o que eu tô falando eu tô falando que meu ponto era que a semente de todas as outras coisas não fedem a candida apenas a nossa semente pra você ver que o ser humano é podre cara você consegue ver qual o bicho deveria continuar existindo e qual não pelo cheiro da sua semente se a sua semente fede a faxina de hospital a sua espécie não era pra tá reproduzindo até agora a semente da atemoia não tem nenhum cheiro e digo mais da mexerica também não depois que e depois que essa semente fica muito tempo dentro de um pote com terra ela vira uma mini árvore aí você tem que transplantar ela pra um balde maior com mais terra e conforme você vai fazendo isso daqui 10 anos sai uma mexerica com um cheiro maravilhoso o que que a nossa semente faz nasce um carequinha berrando na sua cara que depois cresce e vira uma peste que quebra sua casa depois cresce vira um maconheiro na faculdade fazendo greve depois cresce vira um cara com ódio na internet xingando todo mundo então assim assim cara tá entendendo o que eu tô falando se a minha semente gera guerra na palestina não se deixe enganar não o que tá acontecendo lá não é um problema de judeus árabes muçulmanos estados unidos terrorismo não é nada disso isso aí é a nossa semente é podre a nossa semente gera isso teve cara não tem um período na história da humanidade que tudo que fica bem sempre tem uma merda acontecendo se não é uma merda basal é uma merda gigante nunca nunca não tem nada acontecendo nunca tá tudo bem e agora tá tranquilo nunca sempre tem uma grande merda acontecendo na humanidade por quê? porque a nossa semente fede a cândida qualquer semente que fede a cândida vai dar bomba em Gaza israelenses sequestrados violência na rua tiroteio sequestro relâmpago confusão nos estádios pancadaria generalizada pessoas se chamando de fascista e nazista o dia inteiro é isso o twitter é o maior efeito colateral dessa semente que fede a cândida qual outra semente gerou o twitter? tá bem? tá entendendo? então por que que eu estou falando sobre isso? eu não lembro por que que eu estou falando sobre isso eu só lembro que eu comecei a falar sobre hemorroida o meu noise gate está muito agressivo só um pouquinho alô alô testando o microfone alô teste som 1 e a a e ó ó isso é tecnologia não sei se dá pra ouvir ó aqui ó tô sem tô sem redutor de ruído agora eu vou adicionar um redutor de ruído bonito ó 1, 2, 3 e viu? que delícia são os bastidores do estúdio do Saco Cheio TV pra você o melhor áudio do Brasil cara eu gosto tanto do Saco Cheio TV e se eu não tivesse criado o Saco Cheio TV eu assinaria o Saco Cheio TV a coisa que eu mais tenho prazer no Saco Cheio TV é botar um podcast da casa e ficar curtindo a qualidade do som as vezes caralho as vezes eu boto meu fone lá em casa e eu deixo rolando um desinformação ou um notas ou um tarja só pra curtir a delícia que é o áudio do Saco Cheio TV e ai depois eu abro o pó de pá só pra me sentir melhor que todo mundo olha o meu áudio olha que delícia o meu áudio áudio eu tenho agora dinheiro não tem tanto mas o meu áudio é bom as vezes eu abro o flow e eu fico meu Deus cara meu Deus você trabalha com áudio eu virei o Rafinha agora as vezes eu ponho o flow no Spotify só pra ter a experiência de alguém que está ouvindo só o áudio só pra me sentir superior porque em nada mais eu sou superior na minha vida apenas no áudio eu tenho os menores podcasts da podosfera mas o meu áudio é foda o meu áudio é do caralho ai eu boto as vezes um flow no Spotify eu boto meus fones e fico meu Deus que coisa ruim esse áudio o meu é foda cara todos nós somos medíocres nós fazemos coisas estúpidas medíocres e egomaníacas no nosso íntimo a única diferença entre eu e você é que eu falo essas coisas para o seu divertimento para o seu entretenimento então sim estou revelando as coisas que eu faço o que eu vou fazer eu faço lembrei que eu estava falando ô Tite lembrei ah lembrei fedores que dão prazer e aí eu comecei a ter um misto de ódio pelo meu ouvido fedorento e prazer por ele feder de um jeito gostoso e aí eu estava ai esqueci que eu trouxe o cachorro para o estúdio que eu toquei nele com o pé tomei um cagaço achei que tinha uma geleia embaixo de mim pode ficar de boa pode deita eu estava saindo para vir para o estúdio e o Brownie começou a ter espirro reverso já sabe sabe o que é isso cachorro tem espirro espirro reverso ele começa a fazer e parece que ele vai morrer e eu estava saindo de casa para vir gravar ele vai ficar sozinho em casa e aí quando eu estava eu estava chamando o Uber e ele começou a fazer um ele meio que não consegue respirar é um negócio esquisito e ele vem para pertinho de mim e ficou meio que sofrendo pertinho de mim aí eu olhei ele e pensei cara eu não vou para o estúdio gravar o programa eu vou deixar ele aqui vai que ele tem esse problema de novo ele morre não vou aguentar isso e tem uma estratégia que você pode usar quando o seu cachorro tiver espirro reverso você tapa as duas narininhas dele conta até três e solta e aí o espirro reverso para vai entender aí ele está aqui embaixo comigo no estúdio e aí eu toquei com ele no meu pé e eu fiquei com medo porque eu não lembrava que eu tinha trazido o cachorro para o estúdio caralho o cachorro é muito legal o cara está deitado aqui enquanto eu faço o programa o noise gate ainda está muito agressivo diminuiu o ataque aqui pronto deve estar melhor lembrei aí eu estava nessa de ter esse fedorzinho gostoso na minha orelha e eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo porque se você está com otite é porque tem uma infecção e você provavelmente vai morrer em breve então eu tenho quatro problemas hoje em dia na minha vida que eu já listei no programa e eu não vou listar de novo porque eu não lembro quais eram os itens eu não quero passar passar essa vergonha e aí eu estava escondendo de mim mesmo e da minha mulher que eu estava com esse fedor no ouvido até o dia que a gente foi dormir e ela vem deitar em mim e ela começou a cheirar a minha bucha de direita e nesse momento eu comecei a ai eu não quero carinho agora sai e ela começou não deixa eu só botar a cara aqui eu não não quero não quero sai de perto de mim e ela não só quero deixar a cara aí ela fez assim ó aí eu olho pro lado puta merda porque nada mais vergonhoso pro homem do que ter um defeito e uma mulher perceber o seu defeito é tipo ter fimose sabe o cara que tem fimose você não você não pode nem tentar conquistar uma mulher ou um homem se você for gay se bem que por gay é melhor porque já é uma camisinha né será que a o capuz da da glande protege da AIDS porque os judeus cortam né os judeus sabem o que é bom ele corta aquela merda e faz o que pá depois pô já tá podendo piada com judeu pelo que eu tô percebendo pode pelo que eu tô percebendo pode porque até até três meses eu tava sendo chamado de nazista por qualquer merda que eu falava e agora as pessoas que me chamavam de nazista há três meses estão defendendo o extermínio de nazistas de de judeus então assim eu tô me sentindo um pouco mais livre pra fazer piadas sobre judeus porque as pessoas que normalmente cancelam as outras e chamam de nazista estão defendendo Hamas que dizimou judeus pelo simples fato de serem judeus então assim se tem um ponto positivo de tudo isso que tá acontecendo é que tá liberada a temporada de piadas com judeus pelo que eu tô percebendo porque se eu fizesse piada de judeu há três meses essa do que pá cortou a fimose faz o que pá e caísse na boca da turma de esquerda no twitter você sabe o que ia acontecer né mas agora agora você vai me criticar porque eu tô fazendo piada de judeu você tá apoiando o Hamas então assim cara não sei qual é a sua eu não eu não cara pra te falar sinceramente eu não tô eu não tô entendendo bicho eu não tô entendendo os rumos da sociedade eu não tô compreendendo porque cara tudo começou sabe quando que me perdeu quando que pra mim não tava mais dando quando o gordo começou a dizer que era oprimido que nem gays e negros o que é meu o que que é você também puta eu fazia uma piada sobre isso no meu startup eu tô ficando meio mal porque eu tô lembrando do startup mas é verdade porque cara não sei se vocês lembram que tinha um período que a grande discussão era ah o racismo a homofobia a piada quem fala de viado e o e a desigualdade social será que tem que ter cota ou não tem que ter cota tá aí tinha uma discussão tinha gente que era contra tinha gente a favor da cota os gays tá bom então assim até aí meio que tava todo mundo na mesma página no seguinte sentido de tá bom vamos pelo menos conversar sobre isso porque tá é um problema tem vez de gavidão tem vez de não sei o que agora tem uns negros tá bom vamos conversar sobre isso corta a cena gordos e mulheres falando que são oprimidas também que nem os negros e os gays tá bom então tá então tá cara cara em qual país do mundo uma pessoa que tem sobrepeso ela é a oprimida você acha que na Etiópia tem alguém obeso se você chegar na Etiópia provavelmente você vai ser o considerado rei do lugar eles vão falar cara como é que você conseguiu juntar tanta caloria se você é oprimido na sua sociedade o que eu sou na minha entendeu e aí depois a próxima que me tirou dos eixos também que eu não tô entendendo mais nada é esse negócio agora do judeu porque até três meses ninguém podia falar absolutamente nada não podia fazer piada com o judeu não podia fazer piada com o holocausto não podia fazer piada sobre Hitler qualquer menção essa turma que você sabe quem é iria pra cima de você e acabar com a sua vida agora essa turma levanta a bandeira da Palestina e o Hamas e o Hamas e o Hamas e assim eu não tô eu não tô julgando a sua posição de defender um lado ou outro pra mim tanto faz pra te falar bem a verdade a minha opinião sobre esse quesito todo é foda-se Israel e foda-se a Palestina essa é a minha opinião sai todo mundo dessa merda e ninguém mais vai morar aqui essa é a minha opinião chega não dá não dá vocês não conseguem vocês não conseguem e aí vai o cara mas foi o Hamas que calma a boca eu não quero saber não quero saber chega desde quando 1800 desde o Império Romano ainda ainda ninguém teve a humildade de falar tá bom eu vou sair dessa merda e foda-se ninguém teve ninguém ô cara mostre a virtude do seu povo falando cara fica com essa porra eu tô indo embora ninguém teve essa atitude então é o seguinte cara ninguém vai morar aí mais acabou acabou a ONU a OTAN a puta que me pariu tem que tem que fazer um muro enorme em volta do território todo e ninguém mais entra acabou faz o muro e joga uma bomba nuclear ali dentro pra destruir só aquele pedaço de terra e pronto acabou não tem mais não tem mais nada eu adoro resolver as coisas não tem mais nada sabe quando você tá você tem alguma programação com essa mulher e aí vocês discutem você fala tá bom eu não quero mais então foda-se vocês iam no cinema e vocês brigam antes do cinema então eu não quero mais basicamente essa é a essa é a atitude você tem que ter nessa questão chega acabou fim não vai ter Israel e não vai ter Palestina fim vai ser um terreno baldio e ninguém vai morar aqui tá bom acabou chega vai embora foda-se Israel e foda-se a Palestina essa é a minha opinião sobre esse conflito então o que eu tô falando é tanto faz a sua opinião se você tá bom vocês tem os seus motivos pra defender Palestina vocês tem os seus motivos pra defender Israel eu não tô falando sobre isso o que eu tô falando é eu não estou entendendo porque há um mês eu era chamado de nazista o tempo inteiro só por fazer piada mais agressiva fazer piada com gordo fazer piada com mulher fazer piada com raças com as diferenças raciais e ter uma tatuagem dos Proud Boys e aí do nada os mesmos caras que me chamavam de nazista agora estão do lado dos caras que caçaram judeus na fronteira e entraram em como é que é? kebabs? como é o nome daqueles daquelas casas? kebalas, kebomas, kelombolas como é que é o nome? como é que é o nome das casinhas dos caras? kekibu, kebubu kelobubus como é que é o nome das casinhas? caralho, kebibus como é que é o nome das casinhas das comunidades? por que você não fala cidade? kebibubus aí os caras invadiram os kebibubus mataram judeus porque eles eram judeus é só pra matar judeus mesmo e aí o cara ele me chamou de nazista agora ele tá defendendo isso aí? então assim eu acho que vai pegar muito mal pra qualquer um desses caras que quiser me chamar de nazista agora porque eu fiz uma piada sobre fimosa e equipar não vai fazer sentido assim ou você defende o judeu ou você não defende ou eu sou nazista até mesmo quando eu defendo o judeu eu posso ser um nazista pró-israel? vamos supor que tá bom eu vou defender o judeu eu defendo o judeu e eu faço piada sobre o judeu aí eu sou nazista? igual? tipo assim tem alguma maneira de não ser nazista mais nesse mundo? porque todo mundo é nazista o cara que defende Israel é nazista e o cara que defende Hamas matar judeu não é nazista ele te acusa de ser nazista porque você fez uma piada de gordo no palco esse é o mundo esse é o planeta terra que você está vivendo essa é a semente que fede a candida é isso bom esse é o podcast saco cheio sexta-feira fim de outubro 2023 estamos ao vivo aqui nesta bagaça e como eu estava falando a minha mulher começou a cheirar minha bochecha e aí ela eu comecei a sair porque eu sabia que eu estava fedendo mas eu não queria acreditar que eu estava com o ouvido fedendo a esse ponto de as pessoas conseguirem sentir fora do meu próprio ouvido porque uma coisa é eu coçar meu ouvido cheirar e sentir o fedor outra coisa é a pessoa sentir o fedor do meu ouvido cheirando a área perto do meu ouvido e aí ela começou a falar nossa você tomou banho? aí eu falei tomei eu já sabia eu já sabia que ela tinha pegado o meu tite só que eu estava com vergonha não queria falar que eu já sabia que eu estava com o ouvido podre eu falei tomei porque me deixa dormir aí ela peraí deixa eu cheirar a sua barba ela achou que a minha barba estava fedendo a mendigo e aí eu falei tá bom pode cheirar ela nossa que cheiro estranho você lavou a barba eu falei lavei a barba e todo esse tempo eu sabia que o problema era no ouvido só que eu não vou falar porque eu tenho vergonha eu tenho vergonha de ter defeitos é isso você homem você tem que saber você tem que esconder todos os seus defeitos da sua mulher ou da mulher que você quer conquistar e você nunca deixa ela descobrir nenhum defeito seu e esse é o problema esse é o problema dos seus relacionamentos é porque no início você consegue esconder a sua otite a sua otite seja lá qual for a sua otite às vezes é sei lá você gosta de ver Naruto cada um tem a sua otite entendeu você ouve bandas de mongoloides você gosta de jogar lol você fica sei lá você fica jogando até 5 da manhã e acorda tarde todos nós temos a nossa otite e quando a gente está tentando conquistar uma gata a gente esconde a nossa otite da nossa gata ou da nossa pretendente a gata e aí quando você engata um relacionamento o jogo começou é um grande esconde-esconde quem consegue esconder os seus defeitos por mais tempo é isso que é um relacionamento e aí quando inevitavelmente cada um sente a otite do outro você começa a pensar porra mas eu não queria uma pessoa com otite como que essa pessoa nos primeiros meses que ela estava comigo ela não tinha otite e agora ela tem otite e aí os casais começam a brigar porque um descobre a otite do outro e nenhum dos dois tem a coragem de falar é meu ouvido fede esse sou eu você me ama assim porque você acha que a outra pessoa não vai amar se você deixar escapar a sua otite basicamente é isso relacionamento é isso e a grande mágica é você falar no primeiro encontro eu tenho otite meu ouvido fede você vai ficar comigo cara faz isso que vai dar certo seja lá qual for a sua otite cada um tem a sua versão da sua otite entendeu a minha versão da minha otite na época era eu sou extremamente fechado eu gosto de ficar em casa sozinho e eu não gosto de conversar muito só que no início o que eu fiz eu fingia que eu sabia conversar com a minha atual mulher eu fingia que eu sabia conversar só que chega um momento que você não consegue mais fingir que você sabe você não consegue mais fingir que seu ouvido não fede e aí você começa a ser você de novo e aí a pessoa começa a te odiar porque todo mundo todo mundo odeia o verdadeiro eu do outro essa é a verdade eu não posso fazer nada mas você lê a bíblia e você entende que você tem que amar o outro na sua completude e na sua falta e aí quando você entende isso você tem um amor de verdade em cima da cama embaixo da escada é então aí ela sentiu e aí ela falou você tá com infecção no ouvido e eu falei eu sei não na verdade eu me fiz eu me fiz de desentendido eu fiquei falando não eu não não tô não me deixa temos um ouvinte na linha alô alô eu sou imbecil que ligou agora mais cedo e não percebi o programa porque eu pausei a live mas eu tava ouvindo aqui o programa é a primeira vez que eu tô ouvindo né eu já tive o tite e eu já tive a hemorróida você já teve o tite e a hemorróida os dois a otite é fácil superar a otite você passa um negocinho ali ela vai embora rápido cara eu não sei que você vai morrer por causa disso game on roida mas roida é o que me aconteceu na verdade o que eu tive foi uma pissura anal você deu? é não não é que eu dei o cu calma aí é a é a toba é o troço seco né quando a gente come mal sai um troço seco sai arrebentando tudo é isso? no meu negócio foi diferente na verdade eu era adolescente e aí eu tava sentindo um negócio meio estranho na boca do estômago e eu pensava que aquilo ali era era algum problema estomacal alguma coisa que eu comia errado só que era por semanas aí eu ia no banheiro fazia força e nada? não saía nada estourava tudo? é não daí eu fui no médico né pra ver isso daí o médico foi lá dar uma cutucada no meu boga ali eu contei tava acontecendo tava sentindo um negócio estranho no estômago aí ele me deu um remédio pra estômago e mandou embora tá ligado? e ele falou que eu tava com fissura porque eu tava ali tipo não saía nada eu passava o papel higiênico e abriu um negocinho ah, o problema era no estômago então não, não era no estômago esse que é o negócio eu fui no hospital porque eu fui no banheiro porque eu tava com problema no estômago aí eu fazia força pra cagar aí eu comecei a cagar sangue só que era fissura analfa, entendeu? sim aí eu fui no médico aí ele falou que não era só problema estomacal e deu o remédio e foi embora aí depois pesquisando mais eu entendi que na verdade aquele negócio estranho que eu tava sentindo no meu peito ali na boca do estômago era uma depressão uma ansiedade um negócio que eu tive por falta de vitamina D ah porque eu era um adolescente que não não fazia exercício físico não saía de casa só no videogame eu não pegava sol ficava sol jogando e aí resolveu? ah cara só foi tomar sol e fazer exercício físico que resolveu cara às vezes mas aí você usou pomada pra hemorroida? como é que é? você usou pomada na hemorroida ou ela saiu sozinha? ah deu uma teve que usar um pouquinho de pomada né tá mas resolveu você tá sem hemorroida agora? cara nesse exato momento tem um peixinho beliscando sua toba ou não? peixinho? você não ouviu o programa a sensação da hemorroida a sensação da hemorroida não parece que tem um mini peixinho mordiscando o seu anel não é essa a sensação? cara tá bom não é não não é a minha é a minha parece que tem um peixe beliscando um pedaço do meu anel putz cara então teu caso é grave viu eu acho que só operando o que que o teu dava? cara eu senti um negócio saliente ali mas tipo não sentia peixinho não era um negócio um peixinho um pedacinho pra fora assim entendi bom mas é isso aí abraço obrigado e eu queria deixar a mensagem que só que as vezes as vezes as vezes é fácil de correr é só sair e tomar o sol e fazer exercício valeu valeu um abraço abraço esse é um novo podcast saco cheio você pode ligar pra cá é só ligar do seu telefone 1132 39566 você vai cair na minha mesa de som aqui a gente vai conversar direto você pode ligar do seu telefone também não precisa usar nenhum aplicativo é só ligar do telefone qualquer plano de de telefonia você já tem ligações ilimitadas você pode ligar pra mim sem pagar nada alô alô fala Petri oi quem fala sou o Lucas de Curitobas e aí o que que manda rapaz quero te quero te falar que eu eu tenho 20 anos e tive hemorroida duas vezes já você toma sol você toma sol você toma vitamina D tomo também o que que deu então rapaz intolerância lactosa hum intolerância lactosa eu não sabia que eu tinha comia porra de whey tomava whey esse caralho queijo e deu né caganeira tanto raspar o papel criou a a mini shortinho ali clitóris mas eu uso lencinho umedecido lencinho umedecido é pra limpar a borda ele tem álcool não não tem é pra beber não vai ter álcool no lencinho do bebê tem uns que tem pra limpar dentro ah o bebê fica bêbado sabia que o ânus deixa bêbado mas é é lencinho de bebê é muito bom é melhor que papel higiênico e aí você consegue limpar direitinho pra não dar hemorroida mas talvez eu talvez seja isso porque eu exagerei quando eu viajei pra Monte Verde agora eu exagerei nos queijos pode ser isso pô pior que pode ser você levou o lencinho junto? ah não eu sempre levo qualquer viagem que eu faço eu levo o lencinho ah boa o cara tá tá legal esse sistema novo aí curti gostou do programa? bem melhor é bem melhor que o Telegram boa ah o sistema o Skype o podcast tá uma merda ah o podcast tá melhor assim eu senti senti aquele arzinho mais mais petri solto aí boa valeu solto até até a borda beleza valeu abraço esse é um novo podcast legal pra caralho que legal poder receber ligação do nada assim sem precisar abrir Telegram e conectar o Bluetooth saco do caralho que legal é o que eu tava falando peraí não liguem agora eu vou dar uma pausa de ligações segura um pouco é o que eu tava falando da hemorroida acho que é isso ela se sentiu tem que ir no médico eu tenho um pouco de eu não quero me livrar desse fedorzinho também bom é deixa eu ver nas minhas anotações aqui o que mais que nós temos pra falar temos a deriva e aí será que o a deriva acabou ou não acabou nós postamos no instagram do a deriva um anúncio você pode acessar o instagram do a deriva agora você vai ver que o último post aliás não tem mais nenhuma foto no instagram do a deriva só tem uma publicação que tá escrito o fim do podcast e aí cara e agora temos uma novela será que o a deriva acabou será que o a deriva vai continuar que que será que está acontecendo nos bastidores do a deriva podcast será que é o fim eu vou deixar você com essa dúvida eu não vou sanar a sua dúvida mas o que eu posso te falar é que o a deriva acabou e e é isso aí é isso aí eu acho que o o esse formato é muito ruim é um formato muito ruim não tem pauta não tem nada não senta lá e aí e aí e aí as vezes você não você fica e aí você tem que fingir que se importa com a maioria das coisas tem que criar perguntas na hora muita gente me disse que eu era o melhor entrevistador cara você sabe quantas vezes eu fui parado em aeroportos pelo Brasil por pessoas falando que eu sou o melhor entrevistador de podcasts do Brasil várias vezes e assim pra te falar a verdade até me sinto meio mal porque tudo que eu faço é ser burro é isso que eu faço eu sou burro e eu e eu não entendo nada aí eu pergunto que como assim só que de um jeito mais educado obviamente mas no fundo da minha cabeça que você está falando como assim isso que eu queria falar mas eu falo explica melhor como assim e aí o cara explica mas o formato tipo assim se é pra trazer convidado e bater papo solto eu trago no desinformação ou no tarja é muito mais divertido é muito mais legal dá risada liga alguém faz piada além do papo sério também vai ter piada vai ter uma ligação e tal vai acontecer alguma coisa agora é só ficar sentado eu e um cara por que que eu tenho que aparecer eu não sou importante entendeu o que que será que vai acontecer com o A Deriva Podcast será que ele vai acabar será que ele vai continuar será que é o fim do podcast para começar outra coisa ou será que acabou será que é o fim e a partir de agora é apenas desinformação tarja e saco cheio o podcast o que será que está acontecendo você quer chutar você quer votar você quer ligar pra cá e pra ver se você descobre fica à vontade é mas está aqui o anúncio cara o fim do podcast A Deriva você vai lá no Instagram do A Deriva você vai ver o post de anúncio e aí você pode comentar lá você pode compartilhar você pode dar sua sugestão você pode deixar os seus seus lamentos seus pêsames você pode fazer o que você quiser vamos ver o que vai acontecer pela frente é e também o negócio bem chato de podcast é que um todo mundo leva a mesma pessoa dois todas as pessoas tem algo a falar no sentido de todo mundo sabe sobre alguma coisa e essa é a coisa mais chata da atualidade na humanidade e na internet todo mundo sabe de alguma coisa ninguém não sabe as coisas ninguém ninguém fala não sei eu posso te falar o que eu vivi ninguém cara ninguém ninguém fala assim todo mundo fala como as coisas deveriam ser fora do escopo dela isso é uma coisa absolutamente entediante então assim isso é chato também falar de coisas externas a vivência sabe não sei se você está entendendo o que eu estou falando mas esqueci o recado falar é falar especialista é uma coisa muito chata gente que estudou algum assunto específico é muito chato parece que a pessoa não é humana parece que ela é não sei cara é só uma sensação bem esquisita que começou a me acometer nos últimos meses e eu pensei preciso fazer alguma coisa a respeito desse assunto a respeito desse assunto tá certo e e assim como podcast saco cheio é também estava meio preguiçoso meio pra baixo meio desmotivado e aí eu percebi que eu devia fazer alguma coisa que é terminar o podcast pra ser livre pra fazer outras coisas ou será 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 que vai acontecer alguma coisa ou não enfim ah é isso aí conheça a saco cheio ponto tv aqui você encontra programas bons demais pro youtube sendo assinante do saco cheio ponto tv você vai ter acesso aos seguintes programas desinformação ao vivo às segundas e quartas às nove da manhã muito bom dia pra você que está ouvindo o desinformação desta segunda-feira tarja preta fm ao vivo aos sábados quinzenais às dezesseis horas estamos de volta no tarja preta fm nesse sábado nosso programa musical apresentado ao vivo pelo tiago carvalho aos sábados quinzenais às vinte horas muito bem queridos da saco cheio tv está começando nota sobre nota se o programa musical e os clássicos cagando e andando toda quinta-feira e podcast saco cheio toda sexta-feira em dois mil e vinte e dois graças aos assinantes nós construímos o nosso estúdio e passamos a transmitir alguns programas ao vivo sempre que estivermos no ar esse banner vai aparecer na plataforma é só aplicar e acompanhar fazer uma empresa de entrega frete além disso você terá acesso a todos os podcasts feitos desde 2019 para você que quer baixar os episódios e ouvir offline basta clicar nesse botão cada podcast tem um link de rss feed privado e exclusivo para assinantes é só adicionar no seu aplicativo favorito acessar com seu login da saco cheio tv e você vai poder baixar qualquer episódio para ouvir onde quiser para participar dos grupos de telegram basta clicar nesse botão e clicar em grupo do telegram lá você vai se manter atualizado sobre os últimos episódios lançados saber quando estamos ao vivo e receber avisos gerais além desse grupo principal alguns podcasts tem grupos exclusivos como é o caso do Tarcha Preta FM que você acessa clicando nesse botão e por lá você pode nos ligar e participar ao vivo com a gente outro benefício para os assinantes é o grupo do Aderiva Podcast lá você pode enviar a sua pergunta para o convidado do dia e terá prioridade em relação a quem acompanha pelo YouTube e para saber quando a sua assinatura vai expirar é só clicar aqui ir em assinatura e lá você terá todas as informações que precisa esse é sacocheio.tv temos um e-mail de um ouvinte aqui para ler que é muito interessante não sei se vocês lembram mas há alguns episódios acho que faz bastante alguns bons episódios para trás acho que tem esse corte no YouTube um ouvinte mandou aqui para o podcast saco cheio um e-mail falando que a namorada queria a namorada dele queria abrir um OnlyFans e eu respondi o e-mail dele acho que esse corte está no meu no saco cheio clipes no YouTube e muita gente desceu a lenha nele e na namorada dele e eu lembro que na época eu apoiei ele e a namorada dele a fazerem isso e muita gente disse que eu dei a dica errada muita gente falou que eu dei a dica errada para esse casal agora nós vamos ver se eu dei a dica errada ou não olá petralha por favor não revele o meu nome não sei se você vai recordar mas há pelo menos oito ou nove meses eu te escrevi um e-mail dizendo que minha namorada queria abrir um OnlyFans achei conveniente reatualizar você e aos ouvintes o que aconteceu durante esses meses bom para início de conversa depois que você leu o e-mail eu mostrei o corte para minha namorada e ela te achou muito engraçado até me perguntou porque que eu não tinha te apresentado antes já que você faz exatamente o tipo de humor que faz o gosto dela hoje em dia ela te ouve com uma certa frequência até mesmo mais do que eu que já te conheço há alguns anos apertei o botão errado mas voltando ao assunto depois que ela viu seu corte ela pensou esse cara está certo e olhou para mim com uma cara de quem estava esperando a minha opinião eu falei que se a gente fosse fazer aquilo deveríamos fazer da maneira certa a primeira coisa que fizemos foi contar a dois amigos nossos em comum que é um casal de longa data para quem não lembra não era um casal que ela ia fazer o OnlyFans para ela e se fosse eu também ia apoiar cara o importante nessa vida é ganhar dinheiro e ter liberdade financeira depois você lida com o padre depois você se confessa pede perdão reza que limpa tá bom? limpa o importante é você garantir a sua sobrevivência e aí depois você pode se dedicar às coisas certas dessa vida entendeu? sim assim eu acho que tem níveis e níveis de OnlyFans tem um nível OnlyFans que é a vagabunda chinelona essa aí é podre que mostra a cara e abre o rabo e fica lá no Instagram e aí chama pro link é tipo um saco cheio tv só que de de chota tem umas que tem uma vibe podre lembra daquela que foi no mercado com short e aí vira ali aquela vibe é meio ah porque assim qual que é o grande lance do OnlyFans? é assim eu sei que isso aqui é uma merda eu sei que isso aqui vai contra Cristo eu sei que isso aqui não vai me levar pra um bom caminho psicologicamente então assim eu posso enxergar o jogo de longe e me aproveitar das falhas do jogo qual que é a falha do jogo que existe hoje hoje não que sempre existiu no nosso sistema como ele foi criado a falha é a seguinte homem é maluco e homem gasta dinheiro com merda e a coisa que mais tira um homem do seu centro de razão é sexo xoxota e tchutiaria é isso é a essa é a grande é a grande barreira que você tem na sua vida como homem é isso que pode te tirar do seu caminho é esse elemento então existe essa falha no sistema na matrix se você é uma mulher e você pensa você tem estratégia você percebe você percebe o jogo você percebe bom tem essa falha será que eu posso tirar proveito dessa falha sem acabar com comigo com a minha mente com o meu psicológico tem se tudo tá dando errado você pode abrir um olymphans e mostrar poucas coisas não precisa botar seu nome de verdade nem mostrar seu rosto então assim tem dinheiro te esperando mulheres tem dinheiro te esperando agora você pode cara você pode ser milionária em um mês eu não tô brincando você pode é só se esforçar é só fazer boas fotos eu imagino é só sei lá tem que comprar uma luz não sei você pode estudar o jogo e tirar vantagem do jogo só que tem o tem pessoas que são burras que elas acham que elas tem que se jogar de cabeça nas oportunidades que a vida te dá entendeu eu tô tentando achar uma analogia pra te explicar mas quando uma pessoa é podre espiritualmente falando ela vê a podridão do mundo ela vê a oportunidade e ela mergulha e ela se torna a falha do sistema ela não é alguém que usa o sistema a seu favor sabendo que existe essa falha existe uma falha eu posso tirar foto do meu pé e ficar milionária existe essa falha agora você pode fazer isso e ninguém saber quem você é você não vai falar você não vai virar isso você não vai se tornar isso ou você pode virar uma dessas dessas como é que eu falo você pode se tornar uma dessas vagabundas cinelonas você pode que tem orgulho que vai e fala e tem aquela voz burra sabe voz burra é então assim nada no mundo é o que é o mundo te oferece coisas você pode ser você pode estar acima dessas coisas e saber usar essas coisas pra mulher existe um oly-fense você não precisa ser a garota do oly-fense mas você pode ganhar dinheiro sem ninguém nem saber que você tá no oly-fense então o que eu tô falando é se fosse só a namorada eu também apoiaria porque cara vocês são jovens tem uma tem uma oportunidade de ouro tipo assim eles eram jovens e estavam fudidos estavam trabalhando em CLT com salário baixo pegando condução pegando metrô pegando ônibus e eles estavam meio assim cara tem esse troço que a gente pode ganhar dinheiro mas e aí será que vai dar merda será que a gente vai se identificar com isso será que entendeu mas entre ficar na CLT sendo explorado por um patrão de merda pegando condução e enriquecer em dois três anos juntar um dinheiro inimaginável que você pode investir em fundos imobiliários e e largar por que você não vai fazer isso você não precisa ser que nem essas vagabonas chinelonas do instagram que fica eu sou o manifesto aí vai no podcast fica falando sobre dar o cu você já viu aquele tem um podcast no youtube que eles levam aquela umas mulher burra umas mulher é eu dei o meu cumpre na primeira vez aí você fica meu Jesus você sabe que você podia fazer isso sem falar que você faz isso tá entendendo você podia só ter o benefício de usar essa falha no sistema que é eu posso mostrar minha toba e ganhar dinheiro não preciso falar sobre isso não preciso dar uma entrevista como uma pessoa que faz isso mas então meu ponto era esse pra esse cara então eu falei que eles tinham que fazer o OnlyFans então depois que ela viu o meu corte só que cheio podcast ela pensou esse cara tá certo e olhou pra mim com uma cara de quem estava esperando a minha opinião eu falei que se a gente fosse fazer aquilo deveríamos fazer da maneira certa a primeira coisa que foi a primeira coisa que fizemos foi contar a dois amigos nossos em comum que é um casal de longa data e a início eles não receberam muito bem a ideia mas depois foram compreensíveis a segunda coisa que fizemos foi ir para a terapia psicólogo e fizemos também terapia de casal muito importante a gente queria garantir que iríamos ter o mínimo de sequelas possíveis a terceira coisa foi entender como o mercado funciona tá aqui você entende como o jogo funciona eu tenho como ganhar dinheiro aqui tenho mas eu não preciso me entregar eu não preciso mergulhar nisso e transformar isso na minha personalidade eu posso só estudar o mercado e ganhar uma crena cara o traficante o traficante não é viciado ele entendeu uma falha no sistema seres humanos são desequilibrados fodidos e precisam de prazer então assim eu não preciso usar cocaína mas eu posso vender e ficar milionário eu sou pro STF nesse sentido cara eu sou eu sou muito pro STF pro aborto pro drogas cara pro STF virar perfeito só falta lutar pela liberdade de expressão aborto drogas e liberdade de expressão é isso que eu quero cara é isso a gente só tá entendendo que a gente só discorda em um ponto que é a liberdade de expressão liberar droga liberar aborto nós estamos juntos agora libera a liberdade de falar também bom então eles foram estudar como que o mercado funciona afinal não é só postar vídeos e esperar o dinheiro cair na conta era mais complexo do que a gente imaginava mas tivemos a ajuda de uma veterana na área que mostrou pra gente o caminho mais fácil e menos letal disso tudo que era a venda de conteúdo apenas fora do Brasil então assim fizemos fizemos algumas collabs divulgando outros perfis enquanto eles nos divulgavam pagamos pra outros influenciadores que vendiam conteúdo pra fora do Brasil em menos de 10 dias já estávamos bons naquilo então tá vendo cara era um casal a menina trabalhava de não sei o que salário mínimo CRT o cara também aí tinha essa ideia de porra existe esse mercado que a gente podia tá ganhando dinheiro porque eu lembro que ele falou que ele tinha uma jeba de respeito e ela era gostosa então eles estavam com esse produto nas mãos eles tinham dinheiro infinito ali e eles não estavam usando e eu falei isso cara faz ninguém precisa saber quem você é é só vocês tomarem cuidado estudar o mercado e fazer o que vocês precisam fazer pra ganhar dinheiro e depois cai fora o início foi meio morno no nosso primeiro mês fechamos em 3 mil dólares porra 3 mil dólares 3 mil dólares tá brincando no primeiro mês foi meio morno 3 mil dólares quanto que tá o real fazer vezes 5 né 4 mil e 500 caralho os caras ganhavam o salário mínimo os caras ganhavam o salário mínimo condução no primeiro mês 4 mil e 500 meio morno meio ruim o dobro do meu salário atual mas era mais do que a gente tinha recebido em anos de trabalho o que nos animou bastante detalhe que ainda nesse primeiro mês decidimos não mostrar os rostos tá certo espero que tenham continuado assim é no segundo mês decidimos abrir mão da timidez e do medo e começamos a gravar vídeo mostrando o rosto vagamente já que boa parte dos nossos assinantes vinham de fora não tínhamos medo que vazasse nada adendo é incrível como gringos endelsam brasileiros quando se trata de pornô aqui eu discordo é cara quem sou eu pode discordar também mas eu acho que mostrar o rosto é foda o mundo não é mais esse mundo fechado hoje o mundo é é global né gente a globalização veio com tudo a internet veio para romper fronteiras então assim eu não sei eu não mostraria o rosto cara se tu parava pra pensar o Sago Cheio TV era um grande OnlyFans eu falei isso no último e-mail mas no início eu não mostrava o rosto também era só áudio lembra que época deliciosa que era o áudio você só dava o play no meu programa e você só imaginava como eu era você só imaginava a minha afeição o meu gesto como eu tava me mexendo você só imaginava agora você tá vendo e aí perdeu a graça agora eu entro num restaurante e sempre tem uma mesa com sete adolescentes que ficam roupa e trilha roupa e trilha roupa e trilha e eu não tô brincando é verdade isso agora a cada lugar que eu vou chega um cara tremendo você roupa e trilha e é verdade isso cara bicho eu fui pra Monte Verde eu fui reconhecido três vezes em Monte Verde e uma vez num graal voltando na estrada eu não quero isso eu só queria que você gostasse da minha arte eu queria que você gostasse da minha habilidade de comunicação e de criar um bom programa foda-se quem eu sou mas o mundo correu e eu precisei mostrar minha cara o que eu tô falando bobagem do cara mas assim em relação a OnlyFans eu acho que é eu não sei cara eu acho muito íntimo pra mostrar o rosto sei lá aí você vai ganhar dinheiro pra caralho com OnlyFans vai querer viajar o mundo pra conhecer os lugares você não pode ir pra Itália porque vai ter um italiano punheteiro num restaurante você vai pegar um metrô em Londres vai ficar todo mundo olha lá mulher que eu boto punheteiro todo dia sabe o que que adianta esse que é o meu ponto você tá ganhando dinheiro pra quê? pra curtir a vida pra viajar pelo mundo o que que adianta se todo mundo o que que adianta não mostrar pra brasileiro o seu rosto mas você mostrou pra parede inteira agora você pode ir pra Alemanha? não você pode ir pra Itália? não você pode ir pros Estados Unidos? não cara imagina ser a a Sasha Gray e pegar metrô ser a Mia Khalifa e pegar metrô essa é a minha geração pessoal os caras tão com umas mulher nova agora um cara ligou pro Tardio esses dias e falou de uma mulher lá pro Vilela pro Vilela entrevistar como é que era? Gina não sei o que a Gina que eu afim Gina e aí eu falei que eu não conhecia ficou todo mundo nos comentários olha lá o Petri fingindo que o negócio cara eu não conheço a minha geração de pornô era Sasha Gray cara nem Mia Khalifa eu ouvia eu sou xenofóbico eu não gosto de muçulmanos brincadeira brincadeira eu só via eu só via pornô judeu que são todos porque eles mandam e tudo você não pode me cancelar você apoiou o Hamas opa cachorrinho aqui é oi Brownie que meu o que que você quer vai pegar teu osso lá eu já vou terminar vamos ficar aqui um pouquinho vai lá pegar teu ossinho lá pega lá pega lá meu pega lá é vou te falar a verdade eu só lembro da Sasha Gray eu lembro da Tori Black lembra disso? e tinha outra cara eu acho que eu sou uma dessas duas então meu ponto é elas não podem viajar o mundo porque em qualquer lugar do mundo alguém bateu punhenta olhando ela e assim se ela não tivesse mostrado o rosto será que você ganha mais dinheiro no OnlyFans se você mostrar o rosto? ah cara você podia cobrar um plano bem mais caro tipo assim eu vou revelar o meu rosto se você pagar 15 mil dólares ou coisa maior ainda porque é pra resolver a vida bicho o ser humano é um macaco isso tem que entender se você se você gerar um ó a gente vai mostrar o rosto se a gente bater a meta tal você pega essa coisa do ser humano de expectativa de se acontecer vai acontecer você pega isso e junta com tesão solidão e punheta no porão da casa da mãe você junta essas duas coisas você fica rico cara eu faria isso se eu fosse o o manager de vocês eu ia falar cara vocês tem um produto nas mãos que é o que? mostrar o rosto então assim se o pessoal quer vai ter que pagar então você vai cobrar por isso aí cara tem que ser um produto plus um um vídeo bem mais caro cara me contrata eu tenho saco cheio de tv eu entendo disso eu construí isso aqui do zero e agora tem uma empresa eu entendo disso aqui me contrata e me dá uma comissão e outra coisa cara se você tá muito rico até o fim desse mês e você não doou algum pix pro saco cheio de tv eu vou te considerar meu inimigo porque eu fiz você ganhar dinheiro e você não eu quero um pix assim que você ver esse corte eu quero um pix você vai entrar no saco cheio de tv no saco cheio de tv tem um lugar de doação que é um pix quer ver? até fazer o caminho agora pra você vê que eu não tô logado na televisão aqui ó mas se você entrar no saco cheio de tv agora e aí você vai em cadê a aba podcasts tá aqui você vai em podcasts e aí você abre qualquer vou abrir desinformação aqui abrir desinformação puta tá difícil de achar aí você entra num episódio entra num episódio e aí tem ali um botão que se chama doação você clica ali e tem um código pix tá muito tá muito difícil de encontrar tem que botar na home eu acho que tem um lugar mais fácil peraí deixa eu entrar aqui saco cheio de tv não tá aqui deixa eu subir então eu acho que tá no ajuda talvez ajuda não sobre aqui ó tá pronto saco cheio de tv barra sobre tem um código pix e um QR code você eu quero dinheiro na minha conta eu quero assim que você caro amigo da pornografia do only fans assistir isso aqui eu vou ouvir isso aqui me manda um sinal via pix se você tá com essa grana toda eu quero cara cara cada mês que passa eu eu invisto alguma coisa nesse estúdio a gente não tá de brincadeira aqui no saco cheio de tv não você tá vendo essa porra aqui isso aqui que tá na minha mão agora dinamite você tá vendo isso aqui você que está assistindo o vídeo agora tá vendo aqui peraí peraí como é que eu faço isso a gente tem que tirar esse microfone aqui da frente ó aqui ó você que você tá vendo agora tá vendo esse negócio vermelho aqui isso aqui é um investimento pra qualidade do áudio do programa isso aqui é um amplificador de microfone que vem nesse nesse potezinho aqui você liga na mesa e o que acontece você consegue deixar o som do microfone bem mais baixo e mesmo assim ele fica com som alto pra quê? pra diminuir o barulho ambiente então ele não vai pegar tanto barulho lá fora porque o volume dele vai tá bem baixinho mas ele vai tá potencializando a voz da pessoa então o que eu tô te falando é o seguinte aqui nesse estúdio a gente tá sempre investindo pra ficar bom pra ter mais qualidade de áudio pra ter qualidade nas transmissões tem um monte de coisa por exemplo isso aqui atrás tá vendo isso aqui esses troços pretos aqui peraí isso aqui tá vendo isso aqui que eu tô levantando isso aqui são placas acústicas pra melhorar o áudio do estúdio a gente vai pendurar elas aqui e aquela parede eu comprei várias espumas acústicas pra colocar ali pra melhorar o áudio do estúdio também e aquelas janelas lá atrás a gente vai colocar janelas acústicas pra não vir barulho lá de fora porque as vezes não sei se você já reparou as vezes saem uns barulhos de moto uns barulhos de buzina e aí atrapalha a qualidade do áudio então o que eu tô te falando é o seguinte cara nós não estamos de brincadeira no Saco Show TV a gente investe tá vendo esse microfone aqui ó isso aqui é um microfone novo que eu comprei pro estúdio porque os outros estavam dando muito chiado estavam captando muito chiado e aí eu comprei um direcional que esse aqui ele é bom ele é bom pra caralho esse microfone então assim a gente tá sempre melhorando o site em dezembro vai ter várias atualizações a gente tá procurando empresas que fazem live stream e a gente tá procurando empresas que fazem o serviço de tipo o serviço que o youtube tem que você pode mudar a qualidade do vídeo você pode aumentar a velocidade retroceder e tal jogar pra televisão tem que você tem que ter um player bom e esse tipo de coisa custa caro você tem que ter um você tem que contratar um serviço de transmissão de vídeo de processamento de vídeo que normalmente é tudo americano porque não tem isso no Brasil você paga em dólar é caro mas a gente vai fazer um investimento pra melhorar o player do site pra melhorar as transmissões etc e tal então o que eu tô te falando meu caro OnlyFans que tá milionário nós não estamos de brincadeira aqui eu quero um pix na minha conta agora será que só de falar isso alguém já doou caramba o celular caralho não sei o que do meu celular bom perdi meu celular é vamos continuar o e-mail então eles começaram a mostrar o rosto vagamente no terceiro mês já tínhamos faturado algo em torno de 36 mil dólares 36 mil dólares dando e papando peraí 36 eu sou burro tá pessoal eu não sei fazer matemática se você já sabe o resultado guarda pra você porque a maioria de nós somos burros e a maioria das pessoas a maioria somos a maioria é e a maioria das pessoas está esperando eu fazer esse cálculo na calculadora então se você é o nerdão que já sabe guarda pra você vezes 5 180 mil reais 180 mil reais no terceiro mês ou seja os dois primeiros foi 5 mil na média terceiro mês eles faturaram 180 mil reais nesse meio tempo eu recebi uma promoção no trabalho mas pouco me alegrou já que o salário que eu ia começar a receber não era nem 30% do que eu recebia pra gravar vídeos comendo minha namorada pulando mais pra frente há um mês nossa há um mês nós batemos a nossa meta de 300 mil dólares isso não é piada né 300 mil dólares isso não é piada né meu Deus ele mandou esse e-mail em quanto que ele mandou esse e-mail 6 de outubro então ele falou que um mês atrás então em setembro eles bateram a meta de 300 mil dólares que dá o que um milhão e meio um milhão e meio um milhão e meio isso não é piada né Isaac Newton caralho e se não vai me mandar um pix porque você mandou isso você bateu a meta de 300 mil dólares em setembro a gente tá em outubro ou seja você já ganhou mais um milhão meu Deus caralho o cara ganhou um milhão bicho o cara ganhou um milhão e meio no mês e provavelmente um milhão no segundo mês ou seja esse cara tem três milhões de reais com a namorada dele meu Deus do céu cara eu incentivei você e a sua namorada a fazer isso você não vai mandar um pix pro meu programa decidimos então que já estava na hora de começar a pensar no futuro começamos a estudar sobre investimento como foi sua sugestão estamos pagando consultoria não estamos pagando consultoria de investimento e temos ajuda de um consultor que está sendo bem legal conosco não ele não está sendo bem legal cara consultor de investimento é fraude tá porque o dele não tá em jogo o dele não tá em jogo ele vai ganhar a comissão se ele mandar investir numa bosta e a bosta cair a comissão dele tá feita então cara pelo amor de Deus cara você não tem tempo pra estudar investimento o que você faz? você faz um vídeo comendo sua namorada edita posta e ganha um milhão você sai do seu trabalho já imagino você não pode ver uns vídeos do Primo Rico cara você trepa grava posta e fala amor agora vamos ver o vídeo do Primo Rico porque o canal do Primo Rico ele é feito pra pessoas que tem patrimônio de maneira geral claro se você tá começando agora você também pode pegar algumas dicas mas assim as coisas que ele fala valem mais pra quem já tem um negócio pra saber o que fazer com a sua grana cara um milhão e meio bicho você compra dez fundos imobiliários dez fundos imobiliários não precisa de consultor você pega dez fundos imobiliários se você quiser pega mais cinco ações que paga dividendo é Banco do Brasil eu não posso dar dica de investimento não posso fazer isso mas assim pega umas cinco ações que paga dividendo cara toca tudo mas não mas aí que tá não compra tudo de uma vez só não pega um milhão e pum compra tudo de uma vez só você pega esse dinheiro e investe a cada duas semanas nesses ativos pega ele e dilui esse investimento ao longo do tempo pra você pegar um preço médio bom tá aqui a sua consultoria cara tá aqui a sua consultoria você não precisa pagar consultor de investimento você pega esse um milhão e meio você deve já ter três milhões tá ainda não toca nesse dinheiro ainda não faz loucura ainda não vai viajar ainda não compra apartamento calma não faz isso pega esses três milhões escolhe dez fundos imobiliários isso aí você vê na internet aí vê economista sincero vê primo rico vê ali os fundos imobiliários que eles falam entende de detinho como funciona compra dez fundos imobiliários escolhe umas cinco ou oito ações que paga dividendo tá e aí você pega esses três milhões investe um pouco toda semana pega assim eu vou investir ué é tanto dinheiro cara que não dá nem pra eu ia dizer assim pega trinta mil por semana e compra esses ativos durante uma semana joga trinta mil nesses ativos durante aliás por semana entendeu acho que tem que ter tem que ser até mais senão esse dinheiro vai ficar muito parado por muito tempo caralho meu já sei deixa no nubank que o nubank rende pra caralho não sei se rende pra caralho deve ter um cara que entende finanças me xingando agora mas assim pelo que eu vejo na minha conta tá bom até mas assim você deixa esse dinheiro no nubank que ele vai render e aí você pega trinta mil na segunda-feira e investe nesses dez fundos imobiliários nesses cinco ou oito ações segunda-feira que vem você pega mais trinta investe segunda-feira que vem você pega mais trinta investe e faz isso durante um tempo enquanto isso continua fazendo o vídeo mas deixa no nubank daqui a um tempo você vai ter o seu patrimônio todo investido nessas em ações e fundos imobiliários e acabou cara aí você corre pro abraço porque acabou aí você pode parar com essa merda e viver a sua vida meu Deus que sonho eu caralho não que sonho fazer isso mas que sonho ter essa grana você vê a diferença das pessoas a diferença da vida das pessoas o cara nasceu com uma peça bonita e a namorada dele nasceu sei lá ela é bonita não sei gostosa não sei mas o meu ponto é o que que eu faço quando eu olho pro futuro eu penso caralho eu preciso ter patrimônio eu preciso ter liberdade financeira e eu preciso ter bons investimentos o que que eu posso fazer ah eu posso vir no podcast saco cheio e tentar fazer um programa melhor eu posso tentar apresentar melhor o desinformação tentar apresentar melhor o tarja e é isso porque esse aqui é o meu only fans o meu pênis o meu pênis a minha benga a minha rola é isso aqui é isso aqui caralho bicho um milhão e meio em um mês ou você bateu um milhão e meio de patrimônio tipo assim se juntou dinheiro ou se ou a receita do mês foi um milhão e meio então eles decidiram investir e contratar um consultor não 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 você vai perder dinheiro isso é bobagem ele tá ele tá sendo legal conosco cara não não precisa cara investimento é a coisa mais fácil do mundo parece complicado mas é muito fácil é muito fácil furo imobiliário ações renda fixa criptomoedas criptomoedas caralho bitcoin acabou quatro 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 setores quatro setores renda fixa ações furo imobiliário bitcoin pum fechou acabou tá resolvido e se você quiser ser muito conservador renda fixa bicho compra um título público tesouro direto e foda-se e foda-se mas se você quiser ter renda mensal furo imobiliário cara divide meu você é de consultor cara pulando pra essa semana nós tínhamos que já estava na hora de largar nossos empregos o que a gente recebe hoje com o OnlyFans e nossos pequenos investimentos já é o suficiente para vivermos bem pelos próximos meses falei cara eu falei que era pra fazer isso o pessoal no youtube o pessoal dos comentários do youtube ficaram agorando os caras dizendo que eu era um merda que eu estava dando a dica errada porque esse cara vai se fuder porque é a mulher dele porque vai ser corno e aí? e aí? em relação ao nosso relacionamento em relação ao nosso relacionamento quando trabalhávamos nos nossos empregos medíocres ficávamos muito tempo um longe do outro o que acarretava em brigas, discussões e hoje em dia quase não saímos um do lado do outro estamos viajando indo pra restaurantes que nunca nunca pensamos que íamos pisar indo no cinema frequentemente que é algo que praticamente virou rotina na nossa vida monetizando nossa foda também gostando de ficar em casa assistindo o Tarja Preta enquanto comemos alguma besteira você tem que ligar pro Tarja, cara quando trabalhávamos nos outros empregos éramos sedentários e tínhamos pouco tempo para exercícios hoje em dia estou fazendo academia boxe, faço corrida todo dia pela manhã e ela faz crossfit, meditação e yoga puta que pariu os caras viraram uma máquina cara, por que a minha vocação não era ter um pênis delicioso? por que a minha vocação é falar é tentar entreter pessoas num programa? não tô reclamando não, Deus eu amo tudo que eu tenho obrigado e o futuro é próspero viu, as vezes você tem que conversar com ele nossa família ainda não desconfia de nada cara, mas você chega na casa da sua mãe e você fala você quer reformar? quer um closet? quer um carro? quer uma Lamborghini? nossa família não desconfia acreditam que todo esse dinheiro vem da promoção que recebi é bom ter pai velho que pai velho é burro eles acham que o mundo é que nem na época deles que dava pra comprar um Camaro sei lá, uma Lamborghini só tendo uma promoção na empresa hoje em dia não é mais assim, véi acabou sabe como é que faz isso? mostrando sua jeba na internet o Unifaz é o novo concurso público só que qualquer um pode entrar queria faculdade enfim, apesar de todos os comentários eu e a minha namorada estamos cientes que esse não é o melhor caminho é apenas o caminho que escolhemos trilhar não temos religião apesar de termos termos bastante fé estamos bem bem e felizes com a vida que estamos levando hoje abraço pra você e para os ouvintes então assim cara você me disse que você tem 3 milhões de reais e eu não vi um Pix na minha conta e eu vou mendigar Pix não foda-se eu vou mendigar sabe por quê? porque tem placas acústicas aqui tem espumas acústicas chegando tem microfones novos e temos a Dinamite que deixa o som do microfone melhor e os planos de estúdios pro futuro são grandiosos mas assim tô te pedindo pra pagar essa placa acústica só isso que eu tô te pedindo paga minha placa acústica com a sua placa acústica com a sua jeba acústica você paga minha placa acústica abraço pra você e para os ouvintes esse foi o e-mail do nosso querido OnlyFans se você quiser mandar e-mail para o programa você manda para sacocheiopodcast.outlook.com vamos voltar a mandar e-mails você pode mandar vamos fazer um negócio vamos fazer um negócio só quem tá assistindo o programa agora vai saber disso ou quem tá ouvindo o programa agora porque é o seguinte eu sei que o podcast saco cheio ficou abandonado por um bom tempo então muita gente deve ter parado de ouvir porque ele tava meio chato porque não tava tendo com frequência então muita gente deve ter parado de ouvir mas eu sei que tem os os fiéis que escutam mesmo sendo uma merda porque tem fé que um dia vai voltar a ser legal então eu acho que tá sendo legal hoje vamos fazer o seguinte ninguém vai saber disso eu não vou divulgar em nenhum lugar só você que está ouvindo esse programa aqui há quantas horas já não sei você que está ouvindo esse programa nós vamos fazer o seguinte eu vou mudar existe um grupo no Telegram que se chama áudios saco cheio podcast você consegue acessar esse grupo abrindo a página do saco cheio tv você entra na aba podcasts você clica em ver episódios no podcast ah não não precisa clicar em nada aí ali no podcast saco cheio tem um grupo no Telegram vai clicar ali não tá errado tá errado o grupo não é esse aqui merda pedi pro programador mudar não é esse aqui ah eu acho que peraí eu acho que tá na eu acho que tá na eu acho que tá na descrição deixa eu ver sabe que tá na descrição dos bugs vamos ver aqui não deve tá na descrição do canal normal não puta que pariu não eu não sei cadê o grupo eu não sei cadê o grupo o do saco cheio tá cagado o do Tarja tá normal você clica você cai no grupo do Tarja e o do desinformação não tem é o grupo VIP mesmo é lá que você fala com desinformação tá o único que tá errado é o podcast saco cheio que era pra tá em outro grupo que era o que era o grupo áudio saco cheio podcast esse era o grupo que era pra tá levando só que alguém vai ser demitido tá então o que que eu faço agora vou resolver esse problema ao vivo aqui no programa não não vou fazer isso então deixa eu pensar o que que eu posso fazer tem eu vou eu não quero jogar no grupo o link porque todo mundo até quem não tá vendo o programa vai vai saber que isso tá acontecendo não ninguém manda grupo em nenhum grupo o link em nenhum grupo calma aí eu vou dar um jeito peraí não é labirinto nenhum os caras não sabem entrar cara você quer participar do grupo do Tarja você vai ali e clica grupo do telegram vai cair no grupo do Tarja o desinformação não tem grupo específico é o grupo VIP mesmo do saco cheio inteiro acabou é só isso não tem nada mais não tem mais nenhum dilema é isso o único problema que tem um grupo específico é o Tarja fim é só isso o resto é tudo no saco cheio VIP e agora não precisa mais de grupo no telegram pra você ligar pro programa é só você ligar 11 32 30 95 66 você vai cair direto aqui na mesa de som pra falar comigo não precisa mais tá em nenhum grupo também mas o que eu ia fazer é o seguinte o que eu ia fazer é o seguinte eu vou pegar o link do grupo do áudios calma aí cara como é que tava funcionando como é que as pessoas entraram tava funcionando será que o programador tá vendo William se você estiver assistindo aqui copiei eu vou mandar agora no grupo do saco cheio VIP o link pra esse grupo que eu tô falando tá bom eu vou deixar por um minuto a partir de agora vou deixar por um minuto vai começa agora o game show você tem um minuto para entrar no grupo que eu estou falando você vai entrar rápido entra rápido atenção Rodrigo entrou Lucas entrou temos aqui o Thiago entrou também Gabriel Moraes está no grupo também o Luke entrou o Tan o Jair o Asi o Léo o Vitor todo mundo entrando aqui nesse grupo que eu mandei mais 40 segundos mais 40 segundinhos não é pra mandar áudio você vai ver agora não existe gente não existe mais áudio no podcast saco cheio não existe mais áudio você quer ligar o telefone é 11 32 30 95 66 não tem mais áudio tá bem calma que eu vou explicar o que a gente vai fazer nesse grupo é mais 15 segundos vai entrar vai entra 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 que eu vou apagar vamos lá 10 segundos 5 4 3 2 1 acabou vou apagar atenção atenção deletar quem entrou entrou quem não entrou não vai entrar mais é o seguinte agora o que eu vou fazer eu vou editar aqui e eu vou transformar o grupo que era áudios saco cheio podcast eu vou transformar em pautas saco cheio podcast e a partir de agora nesse grupo você pode mandar o que vídeos para reagir notícias para comentar e é isso ligar para falar aqui no programa é 11 32 39 5 6 você pode ligar de qualquer lugar do país tá bem e não precisa ficar achando que você vai gastar dinheiro porque todas as companhias telefônicas hoje dão ligação de graça você pode ligar para qualquer número do Brasil de graça você não vai gastar nada tá bem eles estão mais preocupados com 5G essas merda 11 32 39 5 6 você pode ligar para cá e a gente conversa a qualquer momento tá bem agora o grupo pautas saco cheio podcast ele vai virar um grupo para você mandar vídeos para reagir e notícias para comentar tá bom eu vou liberar agora é links e essas caralhas tudo peraí só deixa eu tirar coisa de aí tirar coisa de arquivo de gif que os mongoloides ficam mandando gif de gente cagando essa puta bobagem tá eu mandei eu permiti vamos lá permiti pô já permiti aqui pronto tá permitido aí tem que atualizar pronto pronto não que desinformação caralho por que as pessoas não conseguem entender que uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa o nome do grupo é o que é pautas saco cheio podcast eu posso mandar para o desinfo não 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 pode só deixa eu botar mais uma coisa aqui modo lento como é que eu faço modo lento aqui porque senão os caras vão ficar conversando não conversa manda só ali pelo amor de Deus por isso que eu não gosto de grupo por causa disso que agora os caras estão conversando no grupo como é que eu como é que é o modo lento dessa porra administradores não não sei ah eu não sei tá deu tá ótimo não sei como fazer isso não sei como botar modo lento tô parecendo um velho não tem como tá foda-se é pronto então se você quiser mandar um negócio legal pra assistir ah por isso que não dá os caras estão já mandam pornografia vamos ver será que nós vamos fazer isso agora bom vamos fazer agora então um pequeno um pequeno quadro agora que é links da audiência vamos ver o que o pessoal anda assistindo aí na internet vamos lá vamos lá o primeiro aqui alguém mandou esse é um capso e nós vamos falar agora sobre branca de neve chatice aqui vocês sabem a disney está fazendo um remake do seu filme tradicional e aí e daí e daí e daí cara a coisa mais mais engraçada do mundo é adulto se preocupando porque a disney mudou o personagem era branca de neve e agora ela tá parda foda-se pra quem não sabe o branca de neve original o primeiro branca de neve desenho animado e coisa e tal foi o filme que fez a disney a disney era nada antes desse filme foda-se esse filme fez tanto sucesso lá em 1900 lá vai pedrinha quando ele foi lançado que foi o que deu e que cresceu a disney assustadoramente que tornou a disney o que a gente conhece hoje né é lógico imagina fazer um vídeo assim eu não consigo me imaginar fazendo um vídeo assim gente vocês viram que a branca de neve mas não é branca mais porque foi a pra quem não sabe a branca de neve foi a primeira branca de neve que inaugurou a disney ai cara e vários outros desenhos depois de sucesso e aí falhas também mas o branca de neve foi o primeiro grande sucesso da disney lá atrás e agora o estúdio disney resolveu fazer um live action do branca de neve só que fizeram um live action do branca de neve com digamos algumas liberdades identitárias legal beleza até aí tudo bem a gente sabe que vai ser uma bosta e coisa e tal só que agora meu amigo surgiu a concorrência é exatamente o daily wire que é um ah é o um canal conservador lá americano tem um canal grande no youtube as coisas mais gigas da minha vida ah essas não vão fazer a branca de neve branca então eu mesmo vou fazer a branca de neve branca caralho 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 se bem que por um lado é legal tipo assim faz o teu é basicamente o que eu falo faz o teu mas assim eu acredito na filosofia do faz o teu aí a não ser que seja extremamente gay fazer o que você quer fazer quer fazer uma branca de neve branca e eu falo gay no bom sentido não é gay homossexual que dá o cu é gay o outro gay é o gay que a gente usava em outra época não é gay de chupar pênis nada disso não tenho nenhum problema com isso é outro tipo de gay eu tô falando é outra é outra vibe faz o teu aí a não ser que seja extremamente gay fazer o teu aí e basicamente isso aqui é gay demais ah é? a branca de neve de vocês não é mais branca? então vou fazer a minha e ela vai ser branca você acha que alguma criança vai ver Daily Wire? você acha que alguma criança vê Ben Shapiro? sabe quem que vai ver isso aqui? pai abobado que vota no Bolsonaro vai ficar vendo a branca de neve do Daily Wire chorando ah eles ainda fazem ela branca na minha época ela era branca e agora ela tá branca também porque o Daily Wire fez ela branca um monte de produções e coisa e tal está fazendo o filme Snow White and the Evil Queen ou seja Branca de Neve e a Bruxa Amar que é a versão deles da Branca de Neve que tal nenhuma Branca de Neve mais? que tal acabou a Branca de Neve? que tal não faz mais? que tal chega? que tal você quer ver a Branca de Neve? você vê a Branca de Neve tá lá a Branca de Neve tá desenhada ela tem a fita VHS você vê acabou caralho o mundo é a coisa mais patética do mundo e estrelando a Brett Cooper que é a comentarista dele muito legal a Brett Cooper tem um canal também vamos entender esse assunto que eu acho fantástico é o Livre Mercado de Branca de Neve você escolhe o filme eu achei que ele era conservador chato que é reclamado mas ele só tá falando sobre o Livre Mercado esses caras adoram tanto o Livre Mercado que até isso interessou o cara interessante gostei eu quero ser assim também eu quero ter essa barba foda pra caralho não, legal então tem uma Livre Mercado de Branca de Neve legal tá bom a Disney está apavorada com isso vamos entender esse problema aqui essa notícia foi sugerida por Capitão Cueca e o Poder do Dinheiro andador do Lula e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias tá obrigado a você e tiveram até que botar um penteado feio nela aqui porque senão eu arriscava ela ficar mais bonita do que a Branca de Neve mesmo né porque por Gal Gadot é bonita pra caramba penteado feio tá feio não pô tá legal enfim fizeram um negócio aqui todo cheio de identitarismo e não sei o que lá eu não vi o filme ainda aliás não saiu nenhum trailer do filme ainda não saiu nada do filme tá legal bom então esse é o primeiro tópico que a galera tá acompanhando aí vamos ver o próximo o próximo é isso aqui vamos lá o que que mandaram aqui no grupo mais um vídeo que vídeo é esse que é verônica voz meu bem nada 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 não estou fazendo nada ah não ah tá ah o que que é isso aqui mulheres serão substituídas no futuro é um vídeo vamos ver nine gag o que que é isso aqui é um boneco as soon as they make one one dad can make a sandwich como que é nossa mas é assustador isso aqui assim que fizerem uma dessas é que faça sanduíche as mulheres modernas estão estão acabadas alô alô quem fala oi pô oi capacho oi boa noite quem fala boa noite é de hamburreria que é de hamburreria aí é é sim é eu vou ter um cardápio cardápio é temos aqui a lasanha quatro busas você tá afim peraí pode repetir no momento só temos a lasanha quatro busas ah no momento não tem nenhum hamburguer não temos a temos um hamburguer a minha calabresa você quer não tem um hamburguer com algum hamburguer você quer a minha calabresa não algum hamburguer com bacon tem qual é o que tem tem o super bacon madeiro aqui do madeiro só tem só esse só tem esse qual o seu endereço por favor é pra casa do roberto pra casa do roberto você é o roberto sim tá não sim sim ou não ah é pra casa dele tá você tem múltiplas personalidades tudo bom tudo você tem múltiplas personalidades não você é o roberto ou você não é o roberto não não sou o roberto eu pedi pra casa dele qual que é o endereço do roberto é espera aí ele tá por aí ah tá bom bom ah então é um post aqui no nine gag e aí o cara postou uma boneca e tá escrito que assim que elas fizerem uma eles fizerem uma dessas que faz essa sanduíche as mulheres modernas estarão acabadas é legal cara provavelmente quem escreveu isso aqui nunca saiu de casa é engraçado legal e aí maneiro mas é meio assustador cara é meio é meio estranho pra mim é tão estranho quanto vibrador de mulher sabe que é só é só a pissa que coisa que loucura cara é que assim que é a pissa pro homem é a mulher inteira então ele tem que fazer a boneca inteira perfeita que faz sanduíche pra mulher é só só o que interessa é a peça o resto sabe aquele papo que que os caras falam se mulher não tivesse buceta nem dava bom dia ah 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 eu acho que eu acho que isso eu acho que são as mulheres que são assim se o homem não tivesse peça eu não dava nem bom dia eu acho que as mulheres que deveriam falar isso porque só as mulheres se importam a única coisa que as mulheres se importam é com a peça do homem pra te falar bem a verdade o homem ele gosta da mulher ele não tá ele não tá nem aí pro órgão sexual que tem ali você nunca viu um homem comprar só uma chota se o cara faz isso ele é doente mental então assim uma mulher também pode fazer o mesmo post posta uma foto de um de um vibrador de uma peça bonita e escreve assim que fizerem isso aqui pagar com aproximação os homens estão acabados tipo assim tem uma resposta muito fácil pra essa piada e é meio caralho isso aqui é estranho isso aqui é estranho você compraria um negócio desse eu acho que além do sanduíche ela tem que conseguir se levantar e se limpar sozinha porque esse boneco fedando a candida deve ser um horror mas olha isso aí cara e porque que eles sempre fazem com cara de quase criança pelo amor de deus caralho as pessoas são completamente doentes imagina isso aqui em casa bicho eu tinha medo de boneca Barbie de Annabelle imagina você tem uma merda dessa em casa onde você guarda isso aqui quando você não tá afim de usar você põe no armário você deixa na sala você deixa sentado na sala e aí você chega em casa com seu pai sua mãe você fala isso aqui é minha namorada cara boneco fica olhando reto pra um lugar só é assustador demais não importa se tem corpo legal ou se é gostosa caralho bicho isso aqui é doença completa e eu quero ir embora eu quero morar no meio do mato é isso que eu quero fazer eu vou comprar uma casa no meio do mato e eu não quero mais saber de vocês eu não quero mais saber de um mundo que tá criando isso por que que a gente tá criando isso isso aqui é o vibrador da mulher que é tão doentio você imaginou você pega um pedaço do homem e e põe numa embalagem plástica e e foda-se cara é psicopatia pura isso aqui é menos psicopata porque pelo menos ela tá inteira alô alô lord Arthur Petri quem fala Matheus Matheus diga eu quero defender essas bonecas você quer o que? eu quero defender essas bonecas defenda pô cara é o seguinte você não quer gastar com prostituta e a prostituta não vai ficar sempre contigo eu não quero nada eu não quero nada tô dizendo o público isso aí você é um você é um gordão programador tá nenhuma mulher quer dar pra você o que é que tu faz bicho? você morre virgem? não você vai tomar vergonha na cara e vai treinar vai parar de ser gordão ou pelo menos compra uma prostituta paga um boquete não? não mas a prostituta não vai ficar sempre contigo mas você quer peraí então você tá carente você quer uma boneca sempre contigo? isso é sim você tá carente peraí então você quer uma boneca sempre contigo? sim sempre contigo você é sua namorada entendeu? onde você ia deixar ela na sua casa? no armário né? você ia deixar no armário? escondido tipo pegar as cobertas entendeu? onde que deixa as cobertas deixa a boneca coberta lá entendi aí todo dia você ia abrir o armário e ia ter uma boneca não eu ia te pô agora que você me envelhece quando ela ficar velha e quebrar cair o cabelo da boneca aí ia ficar brutal não a boneca não envelhece você mete a pique e se virar um filme de terror e essa boneca gerar vida e começar a matar toda a tua família? podia ter um filme da Anabelle só que é uma boneca dessas já viu Anabelle? isso é um sobrenatural cara você já viu? tem exatamente já tem um episódio que a boneca consegue vida daí o cara come uma boneca que? sexual e ela mata não, peraí você foi muito mais além do que eu imaginava Anabelle é o filme que tava no cinema há pouco tempo ninguém transava com a Anabelle no filme que eu vi não eu não tô falando da Anabelle eu tô falando de um episódio sobrenatural que tem isso aí que você falou o que é sobrenatural? a série? a série? eu tenho um episódio sobre isso ah tá não sabia disso não você compraria uma dessas? pô é difícil né porque assim eu tenho duas opções pra comer uma asiática na minha vida ou comprar uma boneca dessas porque tem uma asiática ou de liberdade qual que vai ser mais caro essa boneca essa boneca deve ser o que? 10 mil dólares 10 mil dólares você compra várias prostitutas diferentes isso aí é legal fazer um arém então não tem defesa pra isso aqui isso aqui é loucura é doença mental chega pelo amor de Deus chega pelo amor de Deus o cara que é feio o cara que é feio ele faz TI o cara que faz TI tem dinheiro ele pode ir na prostituta uma vez por semana mas não vai ter uma é ele pode pagar uma prostituta particular pode comprar uma pessoa também e você pode falar você pode tráfico humano também tá aí mas você pode falar pra prostituta olha só eu não quero que você fale nada é a mesma coisa que a boneca é isso tá então não tem defesa então decidimos aqui não tem como defender isso aqui isso aqui é loucura é tá valeu tá um beijo tchau tchau isso aqui é a coisa mais legal do mundo cara poder receber ligação do nada isso aqui eu quanto eu tô feliz que isso aqui não está no gibi eu sou tipo cara eu sou tipo uma criança nesse programa aqui o meu sonho sempre foi ter um programa de rádio que eu pudesse atender ouvintes e entreter a galera cara quando eu era criança deixa eu tirar essa merda daqui quando eu era criança eu tinha um radinho de fita cassete que tinha dois microfoninhos e eu gravava os meus programas nesse brinquedinho e eu fazia entrevista com meu primo cara eu tava destinado pra fazer isso aqui eu lembro que tinha o meu padrasto tinha uma esteira em casa e aí o que que eu fazia eu pegava um cobertor e eu botava o cobertor em cima dos braços da esteira sabe quando você você tá na esteira e você começa a cansar você segura nos dois braços da esteira eu botei um cobertor ele ficou estendido nos braços e aí caiu assim dos lados né então ficou parecendo uma cabaninha aí eu entrei lá com o meu radinho eu e meu primo e aí eu fiz um mini estúdio nessa na esteira e aí eu comecei a conversar com ele sobre futebol e aí o meu sonho era poder receber ligação e tal então isso tá acontecendo agora cara então isso aqui pra mim eu sou um pinto no lixo agora eu sou um pinto no lixo obrigado por tudo obrigado por a gente poder tá aqui fazendo isso aqui vamos ver o que mais que a galera tá tá assistindo aí vamos ver temos aqui bom vimos aqui a boneca agora tem um link aqui que não apareceu miniatura vamos ver o que o pessoal tá vendo vamos lá o que é isso aqui Nikita conta pra galera do podcast como foi sua aventura que pariu especializei com os fetiches eu sou apaixonada por fetiche eu gosto de pegar os fetiches dos loucos inclusive eu tenho uma história muito boa pra contar pra vocês eu imagino cara imagina ouvir isso aqui imagina você baixar esse podcast no spotify e botar os fones e ouvir isso aqui que experiência tenebrosa por favor ela vai pegar a mala sim vamos começar é um gringo esquartejado o cara mandou o pé dele cara eu não consigo né o caralho não dá o gringo o que você falou é real a gringa é maluca exato é um cara louco eles inventam os negócios as vezes eu acho que eles são os verdadeiros feticheiros sim brasileiros os punheteiros e a galera de fora são os verdadeiros feticheiros você consegue ver no olhar que não tem nada você consegue perceber isso também eu sou muito mal eu julgo muitas pessoas será que eu tenho que descer do meu pedestalzinho isso é menos arrogante mas eu olho isso aqui e eu eu sinto eu sinto vontade de chorar porque eu vejo que é um é uma entidade humana é um corpo humano é uma ferramenta humana sendo usada pra nada tá entendendo? brasileiro gosta de pé né você já viu os brasileiros quando ele fala em fetiche ele fala é pé só que gringo tipo assim ela pode ser uma menina super legal podia estar conversando comigo aqui mas no fundo da minha cabeça eu ia estar pensando nessas coisas entendeu? ela podia estar sendo entrevistada aqui também eu ia tratar bem eu ia perguntar as coisas mas no fundo da minha cabeça você ia estar cara cadê a alma dessa pessoa cadê a alma dessa pessoa só que aí que tá o ponto da vida quando você tá na frente da pessoa você não fala essas coisas você não fala na frente das pessoas o que você acha delas você fala pelas costas é assim que o mundo funciona é assim que funciona igual de pé isso aqui que enfia o pé no cu o gringo já quer o pé já no bagulho mais absurdo do mundo você pegou já? não eu vou não gente ela vai preparar Jesus amado eu tô eu tô eu tô peraí por favor para porra alô como é que tira o toque alô alô tá deixa eu desativar um pouco o Skype como é que eu faço isso? tem como se eu botar volta o logo as pessoas não podem me ligar aqui ó invisível pronto agora ninguém pode me ligar depois eu ativo de novo lá no site que eu vendo o vídeo chamado Many Vids e lá você vende o que tipo a gente chama de custom vídeo a pessoa chega lá ela pede o vídeo do jeito que ela quer eles chegam doido lá com uns papos bem estranhos para mim ele fala assim você gosta de infláveis? do cheiro do inflável? e o jeito que é que são os produtos infláveis? você gosta de plástico? e eu falei assim gosto eu amo plástico eu adoro eu entro já nas piras qualquer coisa eu tô dentro da pira é verdade eu quero entender a pira eu ia mandar assim nossa esses dias eu tomei um yakult e engolei já gozei que é uma embalagem nossa nossa pet né pet que delícia daí o cara chega pra mim e fala então eu vou porque o Brasil não pode fazer nada o Brasil não pode ter nada no Brasil você não pode ter nada no Brasil você cria a cena de podcast tchanam é isso que acontece eu vou te mandar uma baleia de plástico e teu trabalho você encher essa baleia era uma baleia enorme tá gente você vai encher essa baleia e vai ficar pulando pelado lá em cima da baleia e vai falar vai beijar a baleia abraçar a baleia e eu falei beleza cara como é que deve você ser pai e ter um smartphone e acessar o youtube e ver isso aqui porque tipo assim cara você viu ela criança você viu ela nascer você viu ela bebezinha você viu ela indo pra escolinha é inevitável você pensar onde foi que eu errei é inevitável não tem como cara eu lembro que eu vi uma vez um tem uma série na netflix que é puta acho que é acho que é most hot wanted que mostra a vida de mulheres é do mundo da pornografia e e é muito engraçado que tem uma história de uma das meninas acho que eu já até comentei num programa uma das meninas ela é toda foda-se meus pais eu vou fazer isso aqui porque eu sou independente porque blá 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 aí eles pegam toda a jornada dessa mulher ela iniciando na carreira da indústria pornográfica eu não sei se ela é mas tá entendendo tem uma vibe e aí começa a dar um monte de merda a mulher começa a ter uns problemas psicológicos começa a ficar meio lera da cuca e no final ela tá chorando pedindo perdão dizendo que foi uma merda que é uma vida horrível então se você pegar essa série e reduzir o episódio ver só o primeiro minuto o minuto final você pensa essa vida não é boa mas se você para no meio você acha que é boa e esse é o problema da vida de maneira geral porque a gente não tem o controle de fast forward da vida então a gente pode tomar atitudes erradas que vão parecer boas a curto prazo só que lá no final problema mental e papai o papai puta merda cara e eu lembro que nessa série o pai da menina era ele tava muito contra ele ficou puto da cara não falava mais com ela e aí no final ela tá chorando lá dizendo que foi uma cagada querido eu pegava aquela baleia eu lambia ela assim ó eu falava assim ai eu amo essa baleia eu amo os infláveis eu cheirava a baleia ai esse cheiro de inflável que maravilhoso ai meu Deus do céu eu vou gozar aqui com a baleia daí o que que acontece o cara se apaixonou porque ele falou você entrou na minha pira agora eu vou te mandar uma coisa diferente pra você fazer eu falei beleza querido o cara manda pra minha casa um cavalo inflável de dois metros e meio de altura e eu legal pela vida eu enchi aquele cavalo assim ó porque quase morreu fazia a pressão não cai a pressão isso fazia a parte mas assim fazia a parte do vídeo eu enchi o cavalo não podia usar a bombinha de encher nada não a pira dele era essa daí eu chegava lá eu tô assustado tô sério cara a gente errou na humanidade quando a gente disse que era pra respeitar tudo e todos as pessoas tinham restrições a certas coisas por algum motivo agora liberou tudo eu posso te falar a verdade eu acho que o sexo anal foi a foi o primeiro erro da humanidade que nem o ICQ graças ao ICQ a gente tem TV MSN TV não sei o que teve o chat agora tem o Whatsapp que é o dia inteiro essa merda todo mundo no Whatsapp conversando falando o que sei lá o que que as pessoas estão falando eu sempre fico pensando na minha cabeça cara como que eu ia resolver esse problema nos anos 90 por que que eu não posso fingir que eu vivo nos anos 90 e eu resolvo isso num dia eu ligo pra alguém e resolvo esse problema por que que tem que responder na hora qual que é o sexo anal é a mesma coisa porque o sexo anal se bem que aí o gay se fode nessa mas assim eu vou excluir o gay porque ele não tem o que fazer é o lance dele só tem esse buraco infelizmente ele vai ter que se divertir nisso aí tudo bem mas falando de hétero eu sei o que que faz o primeiro cara que resolveu fazer anal ele devia ter sido rechaçado pela sociedade porque disso passou pra mulher enchendo um cavalo inflável porque um cara quer bater punheta na casa dele na Suécia teve alguma ligação que eu falei? não teve nenhuma mas você está entendendo você está entendendo o que eu estou falando uma coisa leva a outra e daqui a pouco tem cara enfiando pote de pepino no rabo tem sabe que coisa eu não sei se eu estou sendo muito também puritano e eu não estou sendo capaz de entender a evolução da sociedade e a liberdade da mulher talvez seja isso esse o problema talvez eu esteja sendo muito moralista e conservador e chato e estou julgando muitas pessoas e agora o que eu deveria fazer é aceitar entender e aplaudir as mulheres que hoje estão empoderadas inflando um cavalo inflável pelada pra um nerdola rico então aplausos pra você não sei o que que é pra eu sentir esse é o meu novo lema no mundo o que que é pra eu sentir porque assim eu vi isso aqui eu senti o que eu senti e eu falei o que eu senti eu já imaginei a reação delas ou de algumas pessoas falando esse cara aí o que que ele tá falando que coisa do brasileiro sabe o que que esse cara tá falando na minha vida aí todo mundo tem que gostar do que eu faço e aí você já fica puta não quero morrer nesse país porque esse é o país que você morre se você falar uma coisa que as pessoas acharem que é errado daí que o cara acha teu endereço o cara manda DM o cara te xinga então eu comecei a pensar talvez eu seja o problema talvez eu esteja equivocado na minha no meu julgamento e talvez isso seja um mero empoderamento feminino tudo bem cara eu achei eu achei que quando esse negócio de liberdade da mulher surgiu eu achei que era pra estudar pra ser CEO pra ser farmacêutica pra ser médica eu achei que era pra isso que a gente tinha evoluído a sociedade e colocado o feminismo em pauta e lutado pelo direito das mulheres eu achei que era isso mas aparentemente o tiro saiu pela culata saiu bem legal pela culata porque agora o que acontece homens continuam mandando nas mulheres e subjugando elas cada vez mais agora o cara fala olha o que acontece agora olha a situação que existe agora na sociedade depois de anos de luta pelos direitos das mulheres tá o que aconteceu que é o seguinte o homem continua trampando no negócio foda pra caralho ele continua sendo CEO ele continua sendo empreendedor dono de empresa ganhando salário pica ele continua sendo o cara com contatos com influência com estudo com grana só que agora ele pode chegar numa mulher e falar eu te pago 20 pau pra você encher um cavalo inflável porque eu quero me masturbar e pra algumas pessoas isso significa o empoderamento da liberdade feminina tudo bem não soa pra mim mas se você quer achar isso tudo bem tá entendendo mas no fim das contas ainda é um cara mandando em você antigamente o cara antigamente antigamente era a mesma situação o cara era o cara pica ele trabalhava ele ia pro trabalho ele conseguia o trabalho ele conseguia a promoção ele conseguiu o dinheiro só que ele tinha que te conquistar e você ia virar a mulher dele você ia cuidar do lar dele e dos filhos dele calma eu sei que tá calma eu sei que tá parecendo que eu vou fazer o arminho 22 e eu sou da turma do nicolas ferreira mas eu não sou eu não tô gente eu nunca dou a minha opinião nesse programa porque eu não tenho opinião eu faço análises e eu levanto um grande ponto de derrogação é só isso eu não sei de nada eu não sei de nada eu tô sempre em dúvida então me ajuda a tirar minha dúvida porque o que eu tinha entendido é que a gente ia lutar pelos direitos das mulheres para elas entrarem no mercado de trabalho para elas ganharem de seu dinheiro para elas serem fodas inteligentes empreendedoras fortes chefes astronautas e porque os homens estavam em posição de privilégio e eles ganhavam dinheiro eles eram os donos das empresas eles eram CEOs e a gente tem que acabar com isso e as mulheres tem que também ser assim tá bom libera aí vamos acabar com todo tipo de tabu qualquer tipo de preconceito qualquer tipo de restrição qualquer tipo de opressão a certos comportamentos vamos acabar com isso porque o lugar da mulher é onde ela quiser tá o mundo aconteceu chegamos em 2023 e qual é a situação que nós temos agora se eu não estou enganado tá eu só estou levantando um ponto de interrogação o que nós temos agora os homens continuam mandando em tudo os homens continuam ricos os homens continuam tendo os melhores empregos as melhores oportunidades estudando mais fazendo e acontecendo a única coisa que me parece ter mudado é que agora o nível moral da mulher baixou e agora o cara que antes tinha que te conquistar casar contigo te dar um lar te amar agora esse cara não precisa fazer nada ele só te manda uma grana e fala enche um cavalo inflável que eu quero bater punheta entendeu que a dinâmica continua mesmo o cara continua na mesma posição que ele tava só ficou mais fácil pro cara agora realizar os fetiches dele não é isso que aconteceu foi só isso que aparentemente a evolução da sociedade nos trouxe eu não sei cara eu não sei se isso é verdade eu só tô pensando aqui com a minha ignorância eu sou eu sou eu só sou um grande ponto de interrogação e se eu tiver errado tudo bem me prova aí dá os dados aqui a mulher tá ganhando dinheiro isso aqui é só um efeito colateral tá bom eu aceito mas assim eu não tô afirmando que é a minha ideia é verdade eu tô falando que me parece que o tiro saiu pela culatra só isso que ela tá me parecendo eu posso tá errado tô assustado querido eu me esfregava naquele cavalo nas patas dele vem meu cavalão eu montei em cima dele vem cavalo latex o melhor plástico do mundo meu ouvido minha orelha eu não juro eu não tô acreditando faz o seguinte festa infantil que tem que encher aquelas piscinas de bolinha chama ela chama ela festa infantil que tem que encher boneca inflável chama ela os pais vão adorar os pais vão as mães eu acho que não mas assim ó eu sabia que vocês não iam acreditar é por isso que eu trouxe pra vocês ver o cavalo a cabeça dele que velho agora toda a produção olhou hein que essa era a cabeça do cavalo só a cabeça do cavalo só a cabeça zoando e o pescoço eu cortei né dá pra ver aqui ó o cara te mandou isso lá dos Estados Unidos lá dos Estados Unidos sabe quanto eu ganhei pra fazer esse vídeo de 2.500 reais puta que pariu agora sim 2.500 reais pra encher um cavalo pelada enquanto um homem rico se masturba olhando pra isso viva a liberdade viva o feminismo viva viva a evolução da sociedade viva viva o avanço da sociedade chega de tabu chega de preconceito lugar de mulher é onde ela quiser chega de seguir também o que mais que mandaram no grupo aqui vamos ver juiz da voz de prisão para mãe que se expressou contra acusado de matar o filho opala virou caravana não virou caravan ex-participante acusa a latavela de fraude peraí vamos ver mais um puta meme do Eggman mijador só que mil vezes melhor que que é isso ah tá não entendo vamos ver eu cantando Fate do Limbiscuit inteligência artificial pessoal discutindo sobre sua personalidade numa página essa página é tipo uma rede social sobre MBTI Enneagrama temperamentos e outras teorias que são sobre tipos de personalidade é bem maneiro para se conhecer eu não preciso de outras pessoas falando como é que eu sou cara é engraçado como as pessoas acham que elas te conhecem pelo trabalho artístico que você faz na frente do palco do microfone é muito louco isso cara o que que é isso aqui é um site que as pessoas analisam a minha personalidade é isso e as pessoas votam porque elas acham que eu sou é isso meu Jesus Cristo tem que isso aqui um cara escrever um texto me analisando bicho meu Deus do céu eu acredito que o Petri seja INFP INFP pelos seguintes motivos Petri costuma ter interpretação bem subjetiva e pessoal da realidade defende seus ideias e paixões buscando expressá-los de maneira mais autêntica possível como é que você sabe disso cara porque você viu meu programa onde eu tenho que fazer entretenimento que doideira é essa cultiva sonho de ser comediante desde a adolescência mesmo sofrendo muito na tentativa de concretizá-lo nunca desistiu isso é a vida normal todo mundo que tem um sonho não desiste e continua fazendo isso não traz personalidade isso é a vida mas sentia a raiva de comediantes do mainstream brasileiro pois sentia que eles não haviam entendido o real significado da arte em questão não é porque eu era adolescente burro e todo adolescente quando vê alguém fazendo o que ele queria fazer tende a criticar esse cara não tem nada de cara todo mundo é assim todo sonho surge assim você vê alguém fazendo alguma coisa você se inspira você vê alguém fazendo uma coisa que você queria fazer e você fica com raiva porque você queria estar fazendo melhor não é personalidade não tem nada de cara bicho as pessoas estão completamente noiadas em querer rotular tudo entender tudo cara essa é a vida não desistir do sonho não é um traço de personalidade ser adolescente e ter raiva de quem tá num lugar que você queria tá não é personalidade é assim que a vida é todo mundo é assim todo mundo é assim cara você tem um sonho agora eu quero ser pianista você vê um cara doendo piano você pensa porra não eu faria melhor daquele cara e aí você começa a fazer você vê porra não é tão fácil assim vou calar minha boca vou parar de criticar esse cara seus valores não se importam em harmonizar com o externo ele vive na filosofia de honestidade consigo mesmo isso é uma técnica de entretenimento isso é uma técnica de entretenimento você é obrigado a fazer isso se você quiser ter um bom programa caralho bicho por que eu tô bravo também mas enfim eu tô bravo porque eu acho muito esquisito viver assim bicho por que eu tô bravo acho que eu tô bravo porque eu tô sendo julgado e aí eu tô eu tô vivendo como se fosse uma realidade não tá acontecendo de verdade eu sou um texto numa tela calma é relação com o mundo exterior de forma passiva e intuitiva sempre analisando as possibilidades do que o objeto poderia ser e seu potencial premissas, teses ideias de piadas mas isso aqui é a própria arte isso aqui é um traço de personalidade deixa eu me desarmar eu tô muito eu tô muito agressivo por que isso aqui é um traço de personalidade premissa, teses ideias de piadas é a própria arte tipo um cara que cria riff de guitarra ele tem uma personalidade que é a própria arte é isso que se faz não tem como trabalhar com comunicação com entretenimento com rádio com comédia se não for assim a si normalmente se relaciona com estabilidade tem uma rotina bem sólida é não tá tão boa quanto eu queria mas tem uma atitude bem regrada e organizada em relação aos seus podcasts como o saco cheio que desde 2013 é postado toda sexta-feira ou desinformação toda segunda cara, mas é isso é personalidade ou é ter vergonha na cara isso não tem nada a ver com personalidade porque na verdade a minha personalidade manda eu fazer o contrário disso a minha personalidade manda eu não ter consistência nas coisas só que eu aprendi com as minhas referências que uma das chaves pra vocês alcançar o que você quer é a regularidade e a consistência é fazer é marcar toda segunda-feira às nove da manhã vai ter desinformação toda quarta-feira às nove da manhã vai ter desinformação não interessa o que esteja acontecendo isso é estratégia isso é tipo assim isso aqui configura um traço de personalidade ou alguém que entendeu que pra você ter sucesso na vida você tem que cumprir certas regras certas atitudes uma delas é a consistência pra qualquer coisa no mundo então assim eu não faço toda sexta-feira esse programa porque eu tenho prazer nisso mas é porque eu sei que eu preciso estar aberto a arte da comunicação e do entretenimento e eu preciso me comprometer com isso como que eu faço toda sexta-feira eu vou fazer essa porra como que eu faço por desinformação ser um bom programa eu vou marcar aqui todo todo dia específico no horário específico eu vou estar lá aberto pra fazer isso aqui porque é só assim que você vai colher frutos não tem nada a ver com personalidade isso é uma regra universal pra qualquer coisa que você quer fazer na sua vida você pode ser extrovertido introvertido alegre triste tímido é como é que é INB MBTI não interessa a regra pra todos pra todos tipos de personalidade vai continuar sendo a mesma você quer ser bom numa coisa você quer ter chance de fazer sucesso em alguma coisa consistência e regularidade você vai acordar você vai fazer o programa e cala a boca enfim não é uma personalidade é uma regra é um qualquer livro de 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 cara que fala sobre a vida como seguir os sonhos tava de dizer isso independentemente da sua personalidade eu não sei cara posso 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 tá errado bom pra mim isso aqui isso que ele falou é é só a vida o que que é ter inferior não tolera sistemas de organização que conflitem com seus valores pessoais como na época que ele trabalhou no Brasil Paralelo em que ele sentia que as pessoas não tinham opinião própria e só estavam seguindo uma visão de mundo pronta sentindo seus ideais ameaçados ele se vestiu de comunistas só pra provocar seus superiores mas então isso é um traço de personalidade ou isso é um cara que quer fazer comédia e que entendeu que a comédia está no conflito e que vai ser engraçado se um cara aparecer na live do Brasil Paralelo de comunismo tipo tá entendendo isso é um traço de personalidade ou é é tipo você me falar que o cara bate falta no ângulo porque ele tem a personalidade tal não é porque ele treinou porque ele entendeu como é que bate na bola entendeu você não consegue você não consegue analisar a personalidade do Ronaldinho Gaúcho vendo como que ele bate falta ou do Beckham sabe o cara entendeu se eu bater aqui a bola vai fazer essa curva vai cair no ângulo claro não é certeza pode errar assim como uma piada assim como uma brincadeira mas você chega uma hora que você percebe caralho a comédia acontece no conflito é ali que ela acontece na concordância não tem comédia se todo mundo na mesma sala estiver concordando dificilmente surgirá entretenimento se tiver a não ser que seja improviso que se for um uma esquete de improviso tipo barbixas ou desinformação que a gente normalmente concorda com as coisas mas a gente está improvisando pra ver onde chega aí tudo bem mas assim de maneira geral existe muita comédia e entretenimento no conflito então eu só percebi isso caralho quão engraçado seria se eu viesse de comunista na live do Brasil Paralelo não estava desafiando ninguém eu só percebi que isso seria engraçado no mínimo provocativo mas não porque sei lá enfim não tenho certeza de nada que eu escrevi bom pelo menos o cara foi honesto é vamos ver mais pessoas me analisando aqui Victor the scientist um INTP que demonstra insegurança apenas isso e acho que é por isso que me identifico com ele acho que o erro de geral é pensar que INTPs são só robôs altamente inteligentes sarcásticos e que não nos importamos com nada além de jogar videogame e assistir anime é muito cara cada quanto mais eu vivo mais eu tenho certeza que cada um simplesmente joga no mundo o que tem dentro de si é só isso é só essa dinâmica da vida o cara provavelmente o cara me vê ou vê alguém que ele gosta ele capta alguns traços de comportamento que são parecidos com ele com os dele e aí ele pensa eu sou muito esse cara e aí ele acha que tudo que ele passa o cara passa também e tudo bem se eu estou falando que a gente faz isso como humanidade e que com certeza ferra com o conceito do temperamento blá 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 como o Petri vive em estado de depressão intenso é perceptível que ele é um thinker ele é um thinker mas extremamente melancólico e com baixa autoestima assisto pouco o Aderiva mas uma coisa tenho certeza Petri não é INFP e muitas vezes está associado à insegurança que ele tem mas isso é sem nexo que meu INF 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 quando o F vira F porque você está ficando maluco INFP saudáveis e que buscam estabilidade emocional apesar da flexibilidade para lidar com sentimentos percebo muitas vezes a falta de construção de ética do Petri que é o contrário de um INFP que tem valores bem definidos e consistentes enquanto o Petri se baseia nos valores alheios quando demonstra sentimento mas voltado para o F E inferior o humor dele é Tidon Fe Inf cara parece que é parece partitura de de música o humor dele é Fá sustenido faz piadas ácidas sarcasmo em excesso antipatia algumas vezes não isso aqui é só gaúcho mesmo críticas disfarçadas de humor e construção de lógica interna nas próprias piadas o NE auxiliar dele vem de ele explorar várias possibilidades e várias questões em relação ao que uma pessoa afirma justamente para fazer o papo render mais construindo estratégias a partir da curiosidade absurda dele lógico possui um Fá sustenido para relembrar experiências pessoais para resgatar assuntos rentáveis é basicamente um NP um INTP que age como qualquer pessoa sem transtorno de personalidade antissocial que é o estereótipo que esse tipo psicológico recebe muitas vezes agora esse cara aqui pegou frases que eu já falei vamos ver abre aspas para mim mesmo essas pessoas os canceladores estão levando muito em consideração os seus sentimentos isso é um perigo mas isso é um traço de personalidade isso aqui é buda isso aqui é filosofia indiana isso aqui é só ler caralho é só ler o conhecimento dos caras você tem que ter um pouco de autoconhecimento para entender que o teu primeiro sentimento nunca é o que tu tem que levar adiante na tua vida mais uma aspas para mim mas isso aqui também é poder do agora isso aqui é bobagem sai de guru o teu primeiro isso aqui cara eu não sei se eu acredito tanto nessas coisas de personalidade pelo que eu estou lendo agora porque tudo que eles estão falando de mim aqui eu considero conhecimento eu li eu aprendi e eu levei para a minha vida o negócio da comédia é a mesma coisa eu aprendi como é que funciona eu não sou o melhor muito longe disso mas eu entendi algumas ferramentas de como faz e eu tento aplicar vou de comunista na live contraria o cara para gerar o conflito ou incentiva o conflito no tarde às vezes porque eu entendi que isso é bom para quem está ouvindo está entendendo que eu acho que quando as pessoas são vazias de propósito de amor para alguma coisa elas veem alguém que está seguindo esse amor e elas acham que isso é um traço de personalidade e não trabalho é trabalho é trabalho eu esse negócio de não levar em consideração o teu primeiro sentimento isso aqui não é um traço de personalidade isso aqui é autoconhecimento isso aqui não é autoconhecimento isso aqui é conhecimento é leitura eu li esse tipo de coisa eu aprendi esse tipo de coisa eu apliquei esse tipo de coisa e eu percebi que o teu primeiro sentimento não não é o que tem que levar em consideração porque vem todo aquele papo lá do dos budas da vida lá dos caras que é pensar quem está sentindo isso você sente raiva você consegue falar que você sentiu raiva então tem algo além que percebeu que você sentiu raiva dito isso você tem o poder de respeitar ou não seus sentimentos e normalmente o seu primeiro sentimento ele vem do ego e aí se você analisa ah caralho eu senti essa puta raiva aqui mas eu entendi eu sei que não sou eu eu sei que é alguma parte de mim que ficou muito machucada com o que aconteceu ali eu senti raiva eu não preciso respeitar esse sentimento isso aqui não tem nada de traço de personalidade isso aqui isso não significa também que eu faça isso significa que eu sei que esse é o ideal e que ao longo da minha vida eu vou tentando aplicar isso cara a a a minha única coisa aqui é a minha única questão em relação a tudo isso aqui é o que é traço de personalidade e o que é evolução pessoal o que é conhecimento o que é técnica o que é trabalho outra frase que ele botou aqui entre aspas o teu primeiro sentimento nunca é o mais confiável espera pensa ou escolhe não se ofender cara de novo isso aqui não é traço de personalidade isso aqui é isso aqui é leitura isso aqui é filosofia indiana isso aqui é meditação isso aqui é buda isso aqui é poderoso agora não é traço de personalidade existem estudos milenares que falam sobre isso eu só entendi um pouquinho e quando alguém me pergunta alguma coisa é isso que sai mas não significa que eu consiga fazer isso 100% do tempo mais uma aspas pra mim aqui pensamento imaginativo deveria ser ensinado pra conseguir fazer uns saltos lógicos e umas imaginações na cabeça e ver que as coisas tem mais de profundidade do que só o que apareceu cara de novo pra mim isso aqui é técnica pra mim isso aqui é de tanto ouvir os comediantes americanos que eu curto ler os livros de comédia eu entendi que é isso você tem que seria interessante se as pessoas fossem ensinadas a se desapegar dos próprios pensamentos das próprias ideias porque com isso além de você viver uma vida mais saudável de não se ofender com as coisas você também se torna mais criativo porque se você consegue se distanciar das coisas e enxergar elas de vários ângulos você consegue pensar mais possibilidades é por isso que eu eu defendo tanto o humor negro eu defendo o Léo Lins aqui bastante nesse programa porque eu entendo que dentro do humor negro existem esses dois esses dois elementos o primeiro é você pode escolher não se ofender com essa piada de negro de travesti de BCD tudo o que você quiser você pode escolher você sendo desse grupo ou não você pode escolher isso é um processo mental que acontece você pode observar ele acontecendo você viu a piada você percebeu que você se ofendeu você pode analisar isso e jogar de fora esse é o primeiro elemento que o humor consegue instigar na pessoa desses dois que eu tô falando e o segundo é já que você entendeu que nada lá fora é responsável pelo que você sente aqui dentro tudo que você sente aqui dentro já estava aqui dentro e você jogou a culpa no exterior por exemplo eu vi uma piada que me ofendeu não isso já tava dentro de você e você usou o que aconteceu lá fora como desculpa porque é muito mais fácil tentar mudar muito mais fácil não mas assim parece que é mais fácil tentar mudar o exterior do que se observar e entender que você não precisa se ofender com nada você pode você pode escolher eu não vou me ofender mais com nada e aí quando você percebe isso você consegue pegar situações trágicas por exemplo o acidente da Chapecoense você consegue ver ele entender depois o que é triste pra caralho mas e se eu ver por esse ângulo ah aqui eu consigo achar uma piada aqui eu consigo achar uma frase não significa que o fato em si continue sendo horrível e trágico e triste pra nossa vida material mas eu não vejo isso como um traço de personalidade eu vejo isso como técnica e trabalho muitas pessoas tem falta de curiosidade de entender pontos de vistas diferentes também posso estar falando da boca pra fora aqui mas eu me vejo como um cara que tem curiosidade sim de entender pontos diferentes entretanto pra mim é trabalho também ter curiosidade não é um traço de personalidade se dependesse de mim se dependesse de mim eu não teria curiosidade sobre nada se dependesse de mim eu ia andar reto pros lugares que eu tenho que ir de capuz e não olhar pra nada nem pra ninguém dependendo da minha personalidade mas eu entendi que eu quero trabalhar com comunicação eu quero trabalhar com entrevista com podcast com entretenimento com comédia então o que que eu tenho que fazer pra ser minimamente bom nesse negócio que eu quero fazer um dos primeiros itens é ser curioso em relação ao mundo por quê porque você precisa ter repertório pra criar você precisa ter repertório pra ter uma conversa você precisa ter repertório pra criar uma piada você precisa ter repertório pra sei lá você tá no desinformação aqui tem um convidado o cara falou um negócio você tem que ter um repertório pra puxar pra encaixar com o que ele falou é tipo um jogo de quebra-cabeça é trabalho não é traço de personalidade independente de mim independente da minha personalidade eu ia ficar em silêncio a minha vida inteira eu não ia me expor a nenhuma novidade eu não ia me expor a nenhuma opinião eu não ia me expor a nenhuma situação diferente eu não ia me expor a nada eu só faço isso pelo amor ao que eu faço aqui a me comunicar a fazer o programa é só pra isso cara minha pergunta de novo é é personalidade ou é trabalho ou é decisão olha que engraçado isso aqui o cara pegou a minha própria biografia que eu mesmo escrevi de maneira sarcástica que é o seguinte eu mesmo escrevi esse texto Arthur Arthur começou a gravar o podcast Sakushin em 2012 e de lá pra cá conseguiu criar a pior base de fãs que um artista poderia ter seus seguidores se resumem a perfis fakes com fotos de anime antissociais depressivos maníacos bipolares e prováveis suicidas aqui é aqui é desinformação o ódio e a raiva são vistos com bons olhos ou seja todas as condições estão preenchidas para o nascimento de um culto e ele não tem orgulho disso atualmente ele faz parte do time dos estúdios flow com os podcasts Tarja Preta FM e o Aderiva Podcast eu mesmo escrevi esse texto sarcástico fazendo piada comigo mesmo e aí o cara escreveu quem escreveu isso com certeza odeia o Petri o cara analisando minha conversa com o Mário o que mais tem aqui Tidon ele interage com o mundo de maneira a entender como as coisas funcionam criticando em primeiro lugar e reduzindo tudo a simplicidade cara isso aqui é comédia isso aqui é técnica da comédia bicho cara que coisa curiosa pra mim sempre foi uma técnica eu me obrigo a fazer isso não é uma sabe você que tem comediante na minha audiência aqui que vão entender as vezes você vê uma caneta tá uma caneta na minha mão o seu impulso como comediante que entendeu como é que funciona essa porra é olhar pra caneta e falar que caralhos é uma caneta e aí você começa a desconstruir um pedaço de plástico que eu que tem tinta e aí eu uso pra escrever aí você começa você tá entendendo isso que eu tô fazendo isso aqui você provavelmente já viu um monte de comediante fazer isso aqui e aí você começa a falar da tinta você fala do cheque aí você faz uma pedra de cheque aí você faz pedra de banco entendeu você é técnica você precisa desconstruir as coisas pra encontrar onde é que tá o absurdo que é a piada não é uma personalidade é muito pelo contrário eu realmente faço eu tento fazer isso tipo criticar tudo e reduzir tudo a simplicidade eu realmente faço isso mas é de propósito é um é um é um lugar que eu preciso ir quando eu falo de alguma coisa é técnica aí ele disse que eu também sou dó maior é visível na maneira como ele cria pontos de vistas para e somente justificar ou suportar a tidon dele diferente de um de uma nedon que se comporta mais como um entusiasmo em relação às possibilidades que a cercam se ter visão relativamente infantil em relação ao seu passado e até uma certa coragem em buscar a realização da sua neaux fe inf baixa consciência em relação a reação das outras pessoas sobre algo que ele possa dizer soa muito defensivo quando confrontado diretamente um dos seus maiores desgostos na vida é ser mal entendido preferindo até mesmo que seu canal não bombe para evitar a tensão de tigres isso é um beat interno tudo vira isso que a vida é isso tudo vira um traço eu achei que era só uma coisa divertida se fazer 5w4 tendência expressão emocional reflexão individualidade distanciamento faz sentido 7w8 tendência otimismo autoconfiança isso não faz sentido o que que é isso cara vamos ver isso aqui vendo os vídeos antigos dele dá pra ver que ele definitivamente não é Fidon o cara simplesmente não tem qualquer sistema de valor moral isso que é maluco cara das pessoas elas acham que elas conseguem entender como você funciona assistindo a sua obra artística imagina se eu ouvi o CD do Metallica e você fala ah entendi tudo James Hatchfield é isso 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 porque ele canta Kill Em All cara normalmente é o contrário normalmente o que o cara passa na arte é completamente diferente do que ele é na vida real é completamente diferente tipo assim isso aqui é interessante o cara falou que eu não tenho um sistema de valor moral mas eu não posso ter quando eu tô fazendo comédia ou fazendo programa ou porque se eu tiver eu tô preso se eu tiver valor moral enquanto eu tô no ar eu tô preso acabou eu não vou conseguir ver as várias possibilidades que que possam existir na situação porque eu tenho um valor moral que tá me cegando agora na minha vida pessoal é óbvio que eu tenho valores morais sempre foi mais preocupado em manter a harmonia e divertimento das pessoas que seguiam ele mesmo que pra isso ele tivesse que ofender e ignorar completamente os sentimentos de outras pessoas basta ver os vídeos dele zoando um obeso que doido cara que loucura cara então assim é lógico que eu me preocupo mais com o divertimento de quem tá ouvindo eu tô o tempo inteiro pensando será que isso aqui tá bom pra quem tá ouvindo eu tô o tempo inteiro pensando isso não é? deixa eu liberar as ligações aqui quem quiser ligar deixa eu liberar rapidão aqui ativo pronto quem quiser ligar pode ligar o telefone tá na tela é é óbvio que eu tô sempre preocupado em divertir as pessoas que me seguem é por isso que elas pagam o programa é por isso que elas ouvem o programa é por isso que elas estão aqui eu tô preocupado em que o programa seja legal eu não tô preocupado se alguém vai se ofender porque como é que como é que eu vou me preocupar com algo que eu não posso controlar esse que é o ponto o que eu falar aqui pode ofender dez e não ofender dez do mesmo grupo do assunto que eu falei então eu não posso isso é isso seria um valor moral eu não posso em nome da ofensa subjetiva de outros que eu nem sei quem são corromper o meu programa e fazer ele ser menos interessante porque pode ser que alguém se ofenda uma coisa é isso outra coisa é você errar a mão por exemplo esse vídeo do gordo que ele tá falando eu errei a mão porque eu era muito jovem eu não sabia fazer eu tava arriscando eu tava tentando eu tava eu vi o vídeo do gordo sendo hipócrita e eu achei que a coisa mais engraçada a ser falada seria daquele jeito e olhando pra trás não é teriam várias outras maneiras de fazer aquilo de uma maneira engraçada passando muito mais por baixo do radar porque aquilo aquilo que eu fiz foi um kamikaze entendeu mas eu tava preocupado com a com a graça de quem estivesse ouvindo porque pra mim esse é o meu valor se eu me propus a estar na frente do microfone entretendo as pessoas e ter uma empresa de comunicação que as pessoas pagam assinatura pra me ouvir eu posso errar várias vezes na mão eu posso errar a piada eu posso errar o jeito mas eu tô comprometido com o trabalho seria a mesma coisa que falar ah esse jogador de futebol aqui ele não tá nem aí se ele vai quebrar a perna dele ele quer ganhar todas as bolas ele quer ganhar todas as divididas alô alô Petri quem fala Samuel de Campeões e aí o que que manda eu queria mandar um vai tomar no cu diga eu sou técnico de segurança trabalho em construção civil e minha função é orientar os funcionários e conscientizar eles que eles trabalham de uma forma que eles não venham ter um acidente sim lula pra não dar um lula pra não mandar um lula pra não perder o dedo e ficar sem o dedinho e cair do prédio né digamos assim né que trabalho em altura perder a vida que é muito pior que o dedo é exatamente sim só que o problema é que eles trabalham por produção né então quanto mais eles produzem mais a empresa dá retorno financeiro pra eles e é o capitalismo né isso aí e aí e tem um pouco e tem um pouco a ver com isso que você está falando mesmo com o capitalismo porque eles querem produzir mais pra ganhar mais e eles acabam esquecendo da segurança deles e como eu sou pago pela construtora pra poder orientar eles e cobrar eles se eles estiverem fazendo alguma coisa de errado muitas das vezes eu vou orientar eles conscientizar eles que eles tem que trabalhar bem em segurança pra poder produzir lógico ganhar dinheiro mas voltar pra casa bem também né sim muitas das vezes eles são mal educados eles querem grana é mas você vai conscientizar o cara você vai chamar a atenção dele às vezes porque ele está tomando alguma atitude insegura mesmo que ele saiba que ele é errado que está errado dá briga então e às vezes quer bater quer bater boca quer retrucar né e aí deu uma confusão já é forte já saiu no soco não sair no soco não dá né porque a lei protege eles né sim e não é segurança no trabalho da soco em funcionário também aí você ia ser muito hipócrita sim se fosse permitido até poderia usar como método pedagógico né mas infelizmente não pode então vai tomar no cu pra funcionários se você mandar aqui no podcast é funcionários que não trabalham com segurança em obras de construção civil e ainda por cima quando o técnico de segurança vai orientar eles eles ainda retrucam ou são mal educados ou até xingam o técnico de segurança né então tá mandado aqui ou vai tomar no cu mais alguma coisa? é não quero quero parabenizar aí toda toda a grade de programação do Saco Cheio TV bom acho que não tem nada igual na internet igual o Saco Cheio TV boa e se eu pudesse eu pagava até mais a mensalidade eu só eu só pago o plano anual porque eu tenho preguiça de assinar todo mês mas se tivesse um plano anual mais caro eu pagaria terá terá no futuro a gente vai fazer planos diferentes para pessoas que tem dinheiro ok então deixar aí meus últimos elogios a toda a grade de programação e a todo o elenco de todos os programas do Saco Cheio TV boa obrigado obrigado pela mensagem um abraço tchau tchau delícia delícia esse negócio de ligar puta que pariu e você vê que o cara que não liga pelo telegram ele não é abobado até o Matheus acho que ligou ele não estava abobado é o telegram que faz o cara ficar abobado alô alô quem fala oi oi eu gosto de fazer um pedido ah você quer pedir qual pedido você quer fazer é é é é é um hambúrguer qualquer um alô 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 está aí mô alô 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 pronto vamos ver o último aqui eu desativei o grupo agora podem parar de mandar pautas na próxima sexta a gente volta vamos ver mais um aqui que que mandaram algum vídeo do Lula com a Janja vamos ver deixa aí o desativar o Skype só para não ligarem mais acabou as ligações vamos lá o que que é isso aqui não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta sabe de que as pessoas que estão morrendo são mulheres são pessoas idosas são crianças o que que ela está escrevendo no papel é esse o dilema que não estão tendo sequer o direito de viver então eu acho que nós precisamos sabe propor alto e bom som em nome da vida das nossas crianças a gente propor sabe a gente propor sabe paz então então ela vamos lá é um vídeo do Lula falando demagogias como todo político fala o seu favorito também tá enquanto isso a mulher dele tá do lado dele anotando coisas num papel ela faz uma grande anotação peraí deixa eu analisar de novo ela desenhou um quadrado numa hora vamos lá pegou a caneta escreveu escreveu pulou a linha escreveu mais escreveu mais circulou o que ela falou botou um monte de seta escreveu mais alguma coisa leia aí ela escreveu uma mensagem pelo que eu entendi ela escreveu uma mensagem ela circulou e em cima ela botou algo do tipo urgente ou ler isso aqui aí ela passou pra ele ele olhou ficou meio desconcertado ele ficou meio felizinho com o recado ele ficou meio felizinho tem alguma coisa aí ele ficou meio alegre olha quando ele entende qual foi a mensagem ele fez uma carinha meio alegre o que o pessoal tá achando que foi algo ruim ou algo legal que me parece que tem sido algo alegre o pessoal tá xingando ele aqui final da carreira do Lula tá vergonhoso Fidel Castro deve se estribuchar cola do capeta vendo um troço bizarro desses mas o que aconteceu o pessoal já sabe o que ele escreveu cara me pareceu alguma sacanagem se você acabar com essa guerra eu vou eu vou chamar minha melhor amiga uma coisa assim insanidade que as pessoas fazem uma guerra tendo em conta sabe de que as pessoas que estão morrendo são mulheres são pessoas idosas são crianças por que sempre que falam sobre as pessoas que morrem foda-se os homens não que eu acho que isso seja um problema mas por que que existe isso eu sempre vejo noticiário e os caras dando opinião deles sobre a guerra a opinião é sempre a coisa mais clichê provável possível porque tem mulheres morrendo porque tem crianças morrendo porque tem idosos morrendo e nunca falam tem homens adultos morrendo também isso é triste sempre a mulher é criança e o velho e o resto da turma você sabe que o velho ele foi um jovem adulto antes a criança vai ser um jovem adulto antes então assim você se preocupa com a criança você se preocupa com a criança morrer mas você não se preocupa com o jovem adulto morrer pelo que eu tô vendo todo mundo falar ninguém tá nem aí pro adulto homem mas a criança ela seria um jovem adulto então você se importa com o futuro jovem adulto porque se essa criança virar um jovem adulto você não se importa mais se ela morrer você não vai falar nada e se e uma coisa mesma coisa pro velho o velho também a mulher a mulher ela também foi criança mulher e velha tá então a mulher se ela morrer em qualquer qualquer situação as pessoas vão ficar muito tristes o cara é só se ele for criança ou velho ou seja eu tô na pior idade possível se eu morrer foda-se e vocês querem falar que existe machismo red começou começou a red vou mandar a red pra você a red começou às vezes às vezes só porque é algo a verdade não significa que toda a sua filosofia de vida seja verdade às vezes algo que é verdade vai encostar na sua bobagem que você acredita mas não significa que você esteja com a verdade não significa que você seja legal nesse caso é meio que verdade se você for um jovem adulto homem foda-se mas esse que é o lance da vida hoje 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 você não pode falar mais nada porque as pessoas vão tentar te jogar em grupos de merda seja lá o que você falar essa é a pior dinâmica que existe hoje pra quem se comunica e tá na frente do microfone essa é a coisa mais chata que tem por quê? porque é chata porque eu não quero ser comparado com esses caras eu não quero ser parecido com esses caras eu não quero eu não quero eu não quero nem de perto as pessoas achando que são esses caras então quando eu falo alguma coisa que é verdade e que eles falam também eu prefiro eu prefiro olha só eu prefiro não falar a verdade do que ser comparado com o Red Pill isso diz mais sobre o seu grupo do que sobre a minha pessoa ah cara sei lá se você for jovem ainda jovem ainda amanhã velho morrerá velho morrerá velho morrerá e o Brown quer ir embora o Brown quer ir embora o Brown quer ir embora vamos embora vamos embora nós estamos indo embora meu caro Browninho nós estamos indo embora meu caro ouvinte eu espero que você tenha gostado do novo formato do podcast Saco Cheio agora é pra valer o número que apareceu aí na tela vou botar de novo estará valendo para todos os programas cada programa terá um banner específico com o seu próprio design então por exemplo amanhã teremos o Tarja Preta teremos o telefone também pra você ligar a qualquer momento participar do programa desinformação a mesma coisa notas a mesma coisa então acho que é isso aí muito obrigado deixa eu procurar uma música pra gente ir embora vamos ver se essa aqui é boa vamos lá essa aqui vai ser a de saída muito obrigado a você que acompanhou o podcast Saco Cheio nesta nova temporada obrigado a você que é assinante do SacoCheio.tv está aqui com a gente fazendo história nesse país eu acho que é o único site assim no Brasil é a única rádio online digamos assim do país ninguém mais tem isso só nós então você faz parte disso você faz parte desse estúdio você faz parte desse microfone você faz parte dessa placa acústica que na verdade será paga pelo meu ouvinte do OnlyFans que está milionário então estou esperando o Pix na minha conta você vai em sacocheio.tv sobre escreve sacocheio.tv sobre lá tem um Pix lá tem um código Pix se você gostou desse programa manda manda 5 reais para mandar um sinal eu vou ver agora que eu sei desse programa eu vou ver o celular e vai ter notificações se você achou maneiro manda se tiver apertado manda um real se tiver apertado manda um real só para mandar um sinal aquela conta é do Saco Cheio TV não é minha é uma conta do Saco Cheio TV que a gente usa para coisas do estúdio então se você gostou do programa sacocheio.tv barra sobre e me ajude a pagar placas acústicas isolamento acústico dinamite para o som ficar bom para caralho e semana que vem estaremos de volta no podcast Saco Cheio 4h30 vamos fixar 4h30 ao vivo com ligações notícias bobagens piadas e o que mais vier na minha cabeça também um beijo para você e até amanhã no Tarja Preta FM fui conheça a Saco Cheio ponto TV aqui você encontra programas bons demais para o Youtube sendo assinante do sacocheio.tv você vai ter acesso aos seguintes programas Desinformação ao vivo às segundas e quartas às nove da manhã muito bom dia para você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira Tarja Preta FM ao vivo aos sábados quinzenais às 16h estamos de volta no Tarja Preta FM nesse sábado Notas sobre notas o nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Tiago Carvalho aos sábados quinzenais às 20h muito bem queridos da Saco Cheio TV está começando Notas Sobre Notas e os clássicos Cagando e Andando toda quinta-feira e podcast Saco Cheio toda sexta-feira em 2022 graças aos assinantes nós construímos o nosso estúdio e passamos a transmitir alguns programas ao vivo sempre que estivermos no ar esse banner vai aparecer na plataforma é só clicar e acompanhar além disso você terá acesso a todos os podcasts feitos desde 2019 para você que quer baixar os episódios e ouvir offline basta clicar nesse botão cada podcast tem um link de RSS feed privado e exclusivo para assinantes é só adicionar no seu aplicativo favorito acessar com seu login da Saco Cheio TV e você vai poder baixar qualquer episódio para ouvir onde quiser para participar dos grupos de Telegram basta clicar nesse botão e clicar em grupo do Telegram lá você vai se manter atualizado sobre os últimos episódios lançados saber quando estamos ao vivo e receber avisos gerais além desse grupo principal alguns podcasts tem grupos exclusivos como é o caso do Tarcha Preta FM que você acessa clicando nesse botão e por lá você pode nos ligar e participar ao vivo com a gente outro benefício para os assinantes é o grupo do Aderiva Podcast lá você pode enviar a sua pergunta para o convidado do dia e terá prioridade em relação a quem acompanha pelo YouTube e para saber quando a sua assinatura vai expirar é só clicar aqui e tem assinatura e lá você terá todas as informações que precisa esse é o sacocheio.tv e aí